Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Nós estamos dando início a mais um evento online da Escola de Magistrados da Terceira Região, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, hoje com convidados ilustres que certamente atraíram o grande público que se inscreveu para o evento e já inicio agradecendo a gentileza da participação, da colaboração e a doação do seu tempo generosamente para a escola, para a Jufespri, para todo o nosso público para disseminar o conhecimento. É um agradecimento muito especial da nossa escola. Esse evento está sendo realizado em parceria, em mais uma parceria, com a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, aqui representada pelo seu presidente, o juiz federal Otávio Porte, a quem também cumprimento e agradeço por mais essa parceria, a Jufespri, que tem sempre atuado em conjunto com a escola e em eventos que têm se mostrado sempre com muito bom resultado. Temos também a parceria constante da Escola da Advocacia Geral da União, representada por sua diretora, a doutora Rita Nolasco, que por algum problema técnico ainda não foi possível ingressar, mas eu a saúdo aqui inicialmente, depois com a chegada dela, será feita a devida apresentação. O evento Law and Economics e Teoria dos Jogos entre Argumentação Jurídica e Teoria das Provas, pelo título já se vê, um tema instigante, um tema relevante e que vai suscitar muitos debates, dúvidas, questionamentos e isso vai certamente enriquecer o nosso evento. e foi organizado pelo doutor Otávio Henrique Martins Porte, pela Jufesp e pelo professor doutor José Maria Arruda de Andrade. E teremos como palestrantes, além do próprio professor José Maria, a professora doutora Fabiana Adel Padre Tomé, a quem também cumprimento, e o professor doutor Renan Pieri, a quem cumprimento, serão devidamente apresentados na sequência. Eu só reitero ao nosso público, por gentileza, que deixe microfones e câmeras desabilitados para que não haja interferência no transcorrer do evento. Apenas os microfones e câmeras dos participantes palestrantes é que estarão ativos e assim transcorrerá de forma mais adequada em termos técnicos o nosso evento. Portanto, com essas breves palavras e desejando que efetivamente, como de certo será, é um evento produtivo e brilhante, como pode ser esperado dos nossos palestrantes, eu passo a palavra ao doutor Otávio Henrique, que fará a condução do evento. Muito bem. Doutor Otávio? Muito boa tarde a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Doutora Terezinha Caserta, desembargadora federal, diretora da Escola de Magistrados, agradeço muito essa parceria da Associação dos Juízes Federais de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, que eu presido, e que tem sido muito profícua nos cursos, nos eventos, em tudo que a gente se propõe a fazer. A IMAG é uma parceira histórica da UFESP e nos proporciona sempre muitos recursos e a elaboração de eventos de qualidade. Agradeço mais uma vez a IMAG, na pessoa da doutora Terezinha. Agradeço também o apoio e a colaboração da doutora Rita Nolasco, que é também nossa parceira em vários eventos, diretor da Escola Superior da AGU, da terceira região, é uma parceira também já tradicional da UFESP nos eventos, e que muito nos honra também, essa parceria. Quando pensamos em fazer esse evento, primeiro eu conversei com o professor Zé Maria, que é um especialista no tema da análise econômica do direito, tem uma coluna até no conjunto sobre o tema, e pensamos em torná-lo um tema atraente para aqueles que militam, não só na justiça federal, como que atuam no sistema de justiça em geral. E veio a ideia de fazer a correlação com a presença do professor Renan Pieri e da professora Fabiana Tomé com a teoria do jogo. O número, o interesse despertado e o número de inscritos, quase 280 inscritos no evento, já revela a importância do tema, e o quanto que ele é instigante e o quanto que nos faz pensar. Quando se fala, por exemplo, em institutos com uma colaboração premiada no processo penal, ou os cartéis, o fenômeno da cartelização, no direito concorrencial, não se pode deixar de falar de teoria do jogo. São temas que estão intimamente correlacionados, tanto com a análise econômica do direito, quanto com a teoria do jogo. É um tema, no meu entender, fascinante, instigante, e temos aqui três grandes especialistas para tratar desse tema. Então, passo a apresentar aqui o primeiro palestrante, o professor José Maria Ruda de Andrade. Eu vou fazer uma leitura bem breve, bem resumida do currículo dele, que é muito vasto. Ele é professor associado do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da USP, doutor, livre docente em Direito Econômico pela mesma faculdade. E, além de tudo, somos colegas de graduação. Eu, professor José Maria, já nos conhecemos de longa data, sempre foi um grande aluno, grande estudioso, e é uma honra muito grande contar com a sua presença aqui. Então, passo a palavra ao José Maria, tenha aí 35 minutos para a sua explanação. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, que estão inscritos aqui, eu vejo um número enorme. Obrigado pelas quentias palavras, Otávio Porte, é um prazer revê-lo, fomos companheiros, colegas de turma, também tive a oportunidade de acompanhar o seu doutorado, o Otávio é um especialista em matéria de precedentes na seara tributária. Então, agradeço o apoio ao evento, e saúdo todos os juízes federais de São Paulo, da terceira região, na sua pessoa, também a desembargadora Terezinha Caseta, a quem agradeço o apoio da IMAG, a acolhida da ideia, obrigado por nos apoiar nesse evento, e compartilhar do entusiasmo. Saúdo os meus colegas, claro, professora Fabiana, teu padre Tomé, arrastando um pouquinho para a economia, saudando também meu colega, professor Renan Pieri, da IGV, economista, trazendo um pouco para o direito, e vamos ver o que sai desse diálogo. Então, boa tarde a todos. Para um evento como esse, notadamente online funcionar, a gente tem que resumir um pouco, reduzir um pouco a nossa argumentação, quer dizer, é claro que não dá para entrar nos meandros, então vou tentar ser o mais possível fiel a uma descrição básica do que seria uma análise econômica do direito, ou law economics, e encaminhar para algumas considerações de natureza mais pessoal em relação à argumentação. Os desafios que se põem quando se utiliza argumentos de economia ou da microeconomia no direito. E especificamente, aproveitando o locus em que estamos, ainda que virtual, em decisões judiciais, proferidas pelo judiciário. Aqui esse é o tema instigante, não vou aqui simplesmente falar isso aqui está certo, isso aqui é errado, isso deveria acontecer, nada disso, mas mostrar o quão rico é o tema e as tensões que ele gera. Muito bem, quando falamos em estudo de economia e direito, não vou fazer nenhum histórico aqui, mas muitas são as possibilidades de enfoque, então a gente precisa tornar um pouco mais precisa essa referência. Eu mesmo, um professor de direito econômico e de economia política, ali do Lago São Francisco, quer dizer, na criação da lei de 11 de agosto, do século XIX, do começo do século XIX, quando se cria o curso jurídico, não sei quantos aqui sabem, mas já tinha a emenda, o quadro de disciplinas, e no quinto ano os alunos tinham aula de economia política, que é essa cadeira que a gente tem lá, até hoje, com algumas mudanças de nome. Então vejam que, quantos enfoques podem ser possíveis, se a gente considera, de certa forma, no começo da economia com a obra, em 1776, de Adam Smith, o Adam Smith era um filósofo moral, não existia carreira acadêmica economista, era um filósofo moral, preocupado com filosofia moral, com lógica, direito, e também economia, porque a economia, de certa forma, ela trata das relações, das interações, das relações intersubjetivas. Então nós temos esses mesmos fatos ocorrentes, fatos sociais, sendo descritos por várias ciências, e temos o direito, e temos a economia. Óbvio que, quando nós nos referimos agora a uma análise econômica do direito, esse termo é um pouco mais preciso. Eu só vou me posicionar um pouquinho antes para dizer que tem uma série de estudos econômicos muito precisos, que acompanham o estado da arte da economia, e que são caros ao direito, que eu gosto de chamar de relação entre economia e direito, e trabalho com isso, academicamente, ou como consultor. Então eu penso aqui como? Imaginem agora uma discussão sobre reforma tributária. Qual vai ser o impacto sobre o mercado dessas mudanças de bases, mudanças de tributos, substituições, num setor específico, num mercado como um todo? Então a economia, muitas vezes, tem métodos para avaliar esse tipo de impacto. Uma política tributária como a desoneração da folha de pagamentos, você trocar uma base tributária por outra, dando um estímulo que chegou a ir a 30 bilhões ano para as empresas não demitirem seus funcionários ou ganharem algum nível de produtividade. O quanto que a economia não consegue nos ajudar a compreender quais seriam os efeitos potenciais e depois os efeitos ocorridos em mercado. Eu mesmo trabalhei com esse tipo de avaliação. Então, as relações entre economistas e direito é muito profícua. Porém, quando mencionamos análise econômica do direito, lona econômica, geralmente a referência já é a um campo um pouco mais específico de análise. Alguma coisa que surge ali na década de 70 para 80 e que também só didaticamente a gente unifica como se fossem todos mais ou menos uniformes. O que a gente pode dizer é existem livros coletivos, existem livros autorais, existem pessoas que se auto-nomeiam como justos economistas e todos têm um programa mais ou menos de pesquisas semelhantes, mas as suas bases teóricas são um pouco distintas. Então, a análise econômica surge no debate norte-americano, já vinha como uma refutação ao que acontecia lá em relação ao antitrust, ao direito concorrencial. Então, ela, de certa forma, é um aprimoramento a uma crítica do que se debatia antes pelos economistas, como era a aplicação da legislação antitrust pela Suprema Corte norte-americana e por debates anteriores sobre regulação, atuação do Estado ou não no domínio econômico. Então, a gente poderia falar em algumas características básicas e que uniriam a análise econômica. Eu vou fazer uma projeção aqui só para facilitar... Vocês conseguem ver a minha projeção? Está ok, Otávio? Sim. Está perfeito. Esse diálogo entre economia e direito acaba sendo interessante porque a economia, mais ou menos uns 100 anos depois de seu surgimento com a Adam Smith, lá em 1871, ela começa a desenvolver uma forma de avaliação que permite justamente métodos de avaliação e interpretação das consequências das escolhas dos agentes econômicos. A economia está muito voltada a uma metodologia individual a partir da racionalidade de um agente que, em contexto de escassez e de usos de bens econômicos, escolhe, tem preferências. preferências. São preferências individuais, são psicológicas, podemos dizer, até citando um dos primeiros autores a chamar a atenção a isso, que é o austríaco Karl Menger, em 1871. Então, a economia tem essa vantagem de ter métodos de avaliação e interpretação a partir das consequências possíveis ou concretas, ou seja, que aconteceram em relação às decisões. Já o direito, ele acaba sendo um instrumento de implementação e de aplicação de sentido e alcance de normas jurídicas. Essa é uma forma um pouco pessoal de chamar a atenção para isso. Se nós usarmos os próprios textos mais clássicos de Law and Economics, eles vão falar o economista consegue analisar as consequências das decisões. Tem métodos mais quantitativos e matemáticos para pensar isso. O direito se preocupa com a justiça das normas. Mas como a gente não tem tanto um debate forte no Brasil sobre justiça das normas, a gente tem mais sobre a dogmática do conteúdo das normas, mas a gente analisa a norma posta, se ela foi bem posta, não temos de validade formal e depois nós começamos a discutir o sentido e o alcance de cada texto normativo. Mas essa é a relação. O direito é um elemento que faz parte do objeto da economia naturalmente, porque ele é uma instituição que a economia estuda, porque o direito interfere, os direitos sobre propriedades, os contratos, os tributos, as limitações, as condutas dos agentes econômicos, então ele é um dado que a economia nunca pode abrir mão. Mas parece que o diálogo do direito, aí sim, se valendo da economia, é um pouco mais tenso, algo que os grandes, que os economistas acabam reconhecendo, cito aqui por todos, o Robert Cooper. Então, eu gosto de chamar assim uma colocação inicial. De fato, a economia tem bons métodos e vários para analisar consequências e decisões. O direito interfere nas ações, nas condutas, ele conforma também o mercado, mas ele nem sempre analisa as consequências. Então, esse é o principal ponto de enlace. Agora, falando da análise econômica do direito especificamente, então você tem um campo aí de conhecimento, ou um saber, ou se preferirem, um ramo, enfim, que a partir de técnicas e métodos econômicos, busca compreender os dados jurídicos, os institutos jurídicos, as normas jurídicas, enfim. Então, é o uso de um repertório econômico para a compreensão do direito. E aí, muitas vezes, eu tenho juros economistas, são juristas que têm treinamento econômico, formal ou de estudo, e às vezes economistas que se dedicam ao direito. É comum a gente falar em análise econômica do direito que existem abordagens distintas, quer dizer, eu posso usar esse referencial econômico de uma forma positiva. O que a gente chama de positivo? de uma forma descritiva. Então, eu quero saber qual a repercussão de um determinado tributo, vou ficar no exemplo que me é caro, de um determinado tributo, de uma restrição à concorrência para o mercado. Então, o economista consegue, de repente, avaliar aquilo, seja de uma forma retrospectiva ou seja realizando prognoses. Quando se faz algo mais descritivo, a gente fala que é uma abordagem positiva. Quando se fala em normativo, aí você já começa num debate sobre como deveria ser o direito ou um direito a ser criado ou a aplicação do direito. Essas formas puras, você sempre vai ver alguém falando ah, fulano vai um pouco, faz um enfoque só descritivo, outro faz mais normativo, mas é que nem indutivo e dedutivo. no fundo, você encontra uma certa penetração aqui, às vezes, de argumentos. Quando se fala ainda da análise econômica do direito, mesmo no enfoque positivo, fica alguma provocação. Será que esse uso de referencial econômico não seria uma espécie de colonização do direito? Nós deixaríamos de abordar o direito como nós estamos acostumados e passaríamos a vê-lo a partir de outros vocabulários que não são os mesmos, de outras preocupações, expressões como maximização de utilidade, eficiência econômica, então tem muito desse debate e muitos juristas, a primeira crítica que eles têm de repulsa mesmo à análise econômica do direito tem esse viés de crítica e às vezes as críticas são um pouco externas, elas não compreendem totalmente ali as características de cada autor. Então, esse é um primeiro enfoque que geralmente você não vai encontrar alguém de análise econômica do direito falando eu acho que a economia deve dominar o direito, nunca vai encontrar isso. Você pode de repente achar, olha, essa conclusão aqui está se sobrepondo ao direito positivo, mas que é uma crítica mais interna. Outro enfoque possível seria, bom, eu vou fazer o que com análise econômica do direito? Eu vou explicar o direito que existe? Geralmente os autores usam a economia para tentar explicar o direito que existe. e outro uso também muito comum é o de predição ou prognose, imaginar quais são as consequências possíveis a partir de uma certa escolha jurídica, seja a escolha do legislador, seja a de uma decisão específica, então são enfoques. O uso normativo, como eu disse, que já é tentar falar um pouco como deve ser o direito a partir de critérios e vocabulários econômicos? Eu poderia aqui pensar como fazer esse tipo ou como aplicar o enfoque normativo. A economia deveria dar boas pistas de como seria um bom direito num processo pré-legislativo, ou seja, naquele momento democrático eu teria especialistas nos ajudando a compreender o impacto de uma regulação, de uma norma jurídica, de uma reforma tributária ou avaliação de uma lei que já está posta, nós temos a Zona Franca de Manaus há várias décadas, quer dizer, a economia pode nos ajudar a compreender os efeitos práticos desse conjunto de normas jurídicas que nós chamamos de programa da Zona Franca de Manaus, eu também posso utilizar um enfoque normativo para aplicar a lei, então aquele aplicador em sentido autêntico, não o autor da lei, mas aquele que é dotado de competência para criar uma decisão, ele pode se valer da análise econômica do direito para bem guiar como deve ser a decisão dele caso ele esteja em dúvida entre a opção A e a opção B, vejam que eu estou tentando colocar em algumas caixinhas aqui os enfoques, e aí uma provocação, e quem decide qual é o valor a se sobrepor sobre os demais, porque você não está falando de uma norma jurídica específica, mas sobre qual deve ser o filtro que você usa para tomar as decisões, uma decisão quase que mais valorativa, e aqui não dá para simplesmente dizer que a análise ou a economia como ciência é realmente neutra, fica sempre essa questão, quem decide qual é o valor, a constituição, o teórico, o juiz, o ministro, enfim, só como provocação, então aqui em síntese nós temos uma disciplina que estuda direitos e suas instituições a partir da teoria econômica, qual é o enfoque principal? A conduta dos agentes, a partir de qual pressuposto? Qual pressupostos? Da racionalidade, da racionalidade de cada agente, isso está no core da economia desde 1871 com a revolução subjetiva de que o ator aqui, o sujeito epistemológico da economia é o agente. Eu não comparo nem duas vontades, houve esse debate já no passado, mas eu realmente analiso essa capacidade das pessoas de buscarem decisões racionais. Há uma centralidade nesse debate, ela pode mudar de um autor para outro, aqui mesmo eu estou usando o Robert Coulter, de a atuação das pessoas, quer dizer, a ação das pessoas em busca de uma maximização, quer dizer, se as pessoas têm recursos escassos, quer dizer, imaginem um orçamento familiar e tem necessidades, e eu tenho bens econômicos que têm valor porque são escassos, as pessoas buscam maximizar a satisfação de suas necessidades com os recursos escassos que elas possuem. uma tendência a equilíbrio nas interações entre as pessoas, entre essas vontades todas e recursos escassos e a eficiência. Até coloquei a eficiência um pouco marcada aqui porque muito debate pode aparecer em torno dessa expressão eficiência. Geralmente, esse sentido mais técnico é utilizado como eficiência produtiva, ou seja, dos ganhos no processo produtivo, mas ela também muitas vezes é ligada retoricamente à eficiência alocativa, na melhor forma daqueles bens que ganham às pessoas e às vezes a bem-estar das pessoas. Então, quando você sobrepõe todas essas expressões, às vezes você está falando de ganhos de escala de uma grande empresa e usando uma expressão chamada bem-estar do consumidor. Então, vejam que as palavras são muito fortes e nós do direito que não temos esse treinamento tão claro nessas expressões, a gente toma bem-estar do consumidor como uma coisa meramente positiva e consumidor é ok, está na constituição essa proteção. Então, tem que tomar esses cuidados. Isso é muito comum, Robert Coulter vai chamar atenção para isso, o Richard Posner vai chamar atenção para isso, os problemas de tradução entre os vocabulários. Muito bem, se eu descrevi dessa forma mais ou menos teórica, esquemática, análise econômica do direito, é muito importante dizer que não só aquela distinção entre enfoque descritivo ou normativo aparece com frequência, mas também não existe uma, não se trata de uma forma de analisar o direito monolítica, uniforme, né? As preocupações são geralmente as mesmas, há um pé na ortodoxia, naquilo que a gente chama de pensamento neoclássico, só que alguns são mais neoclássicos, tradicionais, ou seja, analisam as condutas dos agentes numa lógica da teoria dos preços, daquilo que eu estava falando da decisão racional por comprar A ou B, mas outros já começam a usar outros desdobramentos da economia ou da matemática, tem a teoria dos jogos que nós privilegiamos aqui, tem a teoria comportamental da economia, que tem ganhado muito espaço, ou seja, que já pensa a coisa não tanto em termos tão racionais, mas também psicológicos, né? Mostrando que nem todas as decisões assim são tão objetivas, e tem também com grande prestígio, eu diria que predomina hoje uma abordagem neo-institucionalista, que se afasta um pouco da teoria dos preços e acaba privilegiando aquilo que vai aparecer na obra do Ronald Coase e também do Williams, que são os custos de transação. Claro que eu não vou mergulhar em cada detalhe disso, porque aí eu precisaria de mais tempo, não é? Eu gosto dessa expressão do Robert Coulter, que é um autor interessante de análise econômica do direito, que eu considero bastante comedido nesse uso da economia no direito, o professor Berkley, e ele fala como os coelhos na Austrália a ciência econômica encontrou um nifo vago na ecologia intelectual do direito e o preencheu rapidamente. Apenas, claro, uma provocação. Esse é o livro dele, e esse aqui é o outro autor, Thomas Hullin, então eu coloco a foto dos dois. A economia proporciona uma base científica para prever os efeitos das decisões. As sanções para os economistas se assemelham aos preços, e as pessoas reagem às sanções em grande parte da mesma maneira como reagem aos preços. Essa é a transposição, quando a gente pensa em teoria dos preços. A economia tem teorias matematicamente precisas, teoria dos preços ou teoria dos jogos, e métodos empiricamente sólidos, estatística e economia, econometria. Assim como ela analisa a questão da eficiência e das trocas, ela também tem uma forma de explicitar, dentre as decisões, por exemplo, jurídicas, a própria repercussão em termos de renda e riqueza. Eu tenho participado de uma avaliação sobre reforma tributária em que a gente usa matriz e sumo produto para ver o que acontece com salários, com a demanda de determinado produto, a gente simula o que acontece no mercado. São simulações mais objetivas do que a gente costuma fazer com apenas intuições. E a economia, de certa forma, nunca esquece o direito, porque é um dado muito objetivo a existência do direito na economia. Agora, e o direito? Aquela minha provocação. Será que a economia ficou do lado de fora e não queremos nada com aquilo? Aí, gente, a questão é qual direito nós estamos falando? Porque existem tantas teorias, tantas formas de pensar isso. Eu posso pensar isso a partir da sociologia jurídica e colocar a economia para fora. Eu posso pensar a partir de um positivismo jurídico que não aceita muita economia, enfim. Em geral, mesmo um pensamento mais positivista, e eu não preciso nem ser um positivismo muito atual, reconhece que todas as decisões que formam a norma jurídica, que será objeto de sua pesquisa, elas são políticas, elas são econômicas, elas são morais. A partir da norma aposta, daí eu tenho o jurista, o positivista. Agora, o positivista, como que ele vai fazer com essa norma? Daí eu tenho as discussões sobre pós-positivismo, positivismo, positivismo inclusivo, não inclusivo, que a gente não vai tratar aqui. Aqui são os problemas de tradução de lado a lado. Quando eu faço a provocação qual o direito e qual a economia, tem essa questão dos vocabulários específicos, dos jargões, dos maneirismos. Então, muitas vezes, a gente vai ver alguém provocando, ah, os juristas são muito dogmáticos, não querem conhecer uma ciência que é mais bem desenvolvida para analisar as consequências das decisões sociais, como a economia, os juristas têm medo de matemática, essas provocações. E, ao mesmo tempo, o direito fala, ah, o analista econômico do direito quer reduzir o direito a uma compra de supermercado, por assim dizer. Então, essas provocações, elas existem e esse tema é bastante tormentoso. Tem muitas emoções aqui. No mais de direito econômico, nos textos de análise econômica do direito, sempre vai falar, o direito se preocupa com a justiça. Eu não vejo tanto esse debate aqui, eu vejo mais o debate de, a partir da norma jurídica posta, como vou interpretá-la, como vou aplicá-la, quais são os seus limites, quais são os seus dados e resultados indesejáveis. Mas, o fato é que essas normas jurídicas alteram o mercado e a economia tem, sim, bons métodos para analisar as interações em sociedade. mas, existem várias tensões aqui para colocar também, não em dúvida, mas que desafiam um economista e eles são os economistas, digamos assim, especialistas em seus ramos, aquele do equilíbrio geral, do teoria de jogos, eles geralmente conhecem muito bem quais são suas limitações e trabalham com elas. Os resultados que eles entregam são a partir delas e não ignorando-as. mas se discute muito a racionalidade limitada das decisões econômicas, isso está já na discussão econômica, não é uma crítica externa, são os próprios economistas, os não institucionalistas não aceitam bem a ideia de maximização racional da utilidade, o Posner fala muito sobre os não institucionalistas, reconhece isso, que eles se afastam, o Williamson, o próprio Coase se afasta daquilo que estaria na escola de Chicago mais tradicional, como Robert Bork ou Ronald Coase ou Kiefer Posner, a própria limitação dos métodos empíricos, quando a gente fala em estudo empírico, mesmo o econométrico que envolve estatística, a empiria é um pouco limitada, porque você pode recorrer a dados empíricos, índices de governo, mas quando você vai fazer comparação entre cenários, você acaba estabelecendo cortes que têm um estado da arte aqui de bons cortes, mas que são decisões, mas enfim, eu prefiro um resultado com uma significância estatística te dando uma pista de uma coisa para o legislador do que não ter nada, porque ficar só no jogo dos interesses, e também a dificuldade em relação às prognoses, imagina o direito concorrencial que foi o que eu mais estudei quando eu tratei de teoria dos jogos, você vai decidir se uma empresa pode adquirir ou não a outra e se isso vai ter um impacto nocivo aos consumidores, no fundo você está falando qual vai ser a decisão de preço dela no futuro, então você produz um monte de textos tanto de juristas quanto de economistas, mas depois que o mundo vai rodar, e depois já está tomada a decisão, então veja como são os desafios. Eu gosto muito desse autor, esse jurista o Herbert Hovenkamp, que fora, não é da análise econômica de direito, mas que estuda tudo isso aqui, ele diz, olha, a economia, o mercado das ideias econômicas não é diferente de qualquer outro mercado, quando surge uma necessidade, alguma coisa se apresenta como uma necessidade, alguém vai lá suprir essa demanda, então a economia, o pensamento econômico, ele também trabalha como oposição, como necessidades, se o jurista que gosta da análise econômica do direito vai considerar um econômico cheio de falhas, mas que a economia é o melhor método, esse é um tipo de enfoque interno que eu já não gosto muito, prefiro ficar com um olhar um pouco mais distante do professor de direito econômico e de economia política. Agora, como que a análise econômica do direito pode ser utilizada? Um dos usos é a argumentação da referenda, vamos fazer reforma tributária? Sim ou não? Essa reforma tributária, o que a análise econômica pode nos ajudar? Uma série de coisas para esclarecer a sociedade, o Congresso, enfim. Avaliação de políticas econômicas, de políticas públicas, fantástico. Revisão, saber se a zona franca, a desoneração da folha de pagamentos deve ser prorrogada agora ou não, ou deve ser revista, esse tipo de coisa que os economistas, não estou falando AED especificamente, mas a economia como um todo, isso é o trabalho do Renan, muitas vezes, a gente já trabalhou junto até em avaliação de Zona Franca de Manaus, por exemplo, você vai rever uma política. E na aplicação do direito por julgadores, por juízes, por ministros, esse para mim é o tema mais espinhoso, mais complicado. Ela não deve ser utilizada, eu acho que deve, e muito, mas como? Onde que entra aqui o argumento de economia numa aplicação por um juiz, aqui um pouco mais autoral, quer dizer, eu defendo o mesmo uso de uma economia, uma economia que seja sofisticada, que não seja só uma economia para tentar num gráfico mostrar que o Estado não deve participar do processo econômico, porque o Estado é sempre ineficiente, quer dizer, se for para começar assim, é mais complicado, mas então tem que ter mesmo uso sofisticado de economia para analisar os efeitos da promulgação das leis, a lei referenda, resultados, elementos de convicção para a tomada de decisão do ministro da economia, do legislador, dos ministros, etc. Agora, na aplicação do direito, aqui é que a gente precisa localizar um pouco o argumento, eu vejo o uso muito interessante da economia em alguns ramos do direito onde ela é necessária, quase mandatória, pense em um direito concorrencial, o direito concorrencial quando você vai analisar uma operação que tem um impacto sobre o mercado porque ela envolve uma participação elevada, um potencial, né, poder econômico, a argumentação do artigo 88 ali da lei, ele é um vocabulário econômico, ele fala de eficiências econômicas, no ganho da operação, etc. O próprio legislador trouxe a economia, juridicisou aquele vocabulário econômico, então ali vai ser muito importante. agora, coloco apenas como uma provocação que eu não vou ter como desenvolver tanto isso, né, eu vejo isso muito como teoria da prova, né, quer dizer, isso é mais uma argumentação probatória do que necessariamente alguma coisa como, olha, tem o artigo 88 da lei, ele tomou essa decisão aqui, mas tem uns economistas que eles dizem que eu não preciso me preocupar com o preço do consumidor, né, que o preço, ainda que houver um aumento, a sociedade vai sair ganhando, né, que aqui são duas abordagens de eficiência econômica que se discutem no antitrust, só que o direito brasileiro escolheu uma delas, privilegiou aquela que não aceita aumento de preço, né, aí vem um, se um economista usar essa argumentação como muitas vezes ela aparece em pareceres, eu vou falar, não, isso aqui é, eu não poderia usar isso como razão de decidir, apenas como mais um elemento para a formação de convicção daquele que aplica o direito. como eu considero toda a interpretação do direito uma tomada de decisão, se eu quisesse explicar como que é uma decisão, olha, esse C aqui é justamente a alegação que você faz ou uma decisão que um juiz faz, né, aqui o DG são os fundamentos que alguém apresenta, né, o W, que é de warrants, são as garantias que eu uso para dizer que esses dados me levam àquela alegação. E aqui o backing é justamente o fundamento último que me autoriza a usar essas garantias dos elementos para justificar que essas razões ou informações me levam a essa decisão. Veja que eu uso a teoria da argumentação de uma forma descritiva e retrospectiva, você toma a decisão e depois busca os seus argumentos. O maior exemplo é dado pelo próprio autor que desenvolveu esse layout que é o Tumen para dizer o seguinte, olha, o Henry, o Harry, nasceu nas Bermudas, então, presumivelmente, ele é súdito britânico, já que quem nasce nas Bermudas é britânico por conta de tais e tais tais leis, a menos que seus pais sejam estrangeiros. Então, foi assim que o Tumen começou a descrever decisões jurídicas. Se eu quiser analisar um caso como direito concorrencial, um caso que foi emblemático, foi nesse legaroto que a Lacta empugnou, foi comentado no Brasil como sendo uma espécie de revolução antitrust no Brasil, porque foi quando o CAD começou a usar de forma mais proficiente os argumentos econômicos. Quem justificava a operação dizia o seguinte, olha, as empresas que estão pedindo essa operação de fusão, elas vão diminuir os preços após a operação. por que essa preocupação com diminuição de preço? Porque a lei, o artigo 154 da antiga lei determinava que o consumidor precisaria ganhar com essa operação. Quais eram os argumentos? Os dados empíricos demonstram que há racionalidade para o comportamento de reduzir preços estimativas de elasticidade de preço próprias e cruzadas. Qual foi a teorização para dizer que esses dados empíricos que vinham lá da contabilidade e da engenharia justificavam essa decisão de que os preços seriam diminuídos? Ah, o jogo de lema dos prisioneiros que é algo clássico na teoria dos jogos demonstra que a estratégia dominante para os dois jogadores é diminuir os preços ou mantê-los. Veja a argumentação aqui funcionando uma argumentação mais ou menos teórica a partir de dados empíricos da contabilidade e da engenharia de produção para chegar a essa decisão. Isso aqui é parecer de economista. E qual foi a decisão do Cade? Eu não vou mostrar também de quem empugnou por uma questão de tempo. O Cade decidiu não, essa operação tem que ser reprovada porque essa concentração de mercado vai eliminar a concorrência de parte substancial dele. A gente está falando de cobertura de chocolate e de bombons. A partir de quais fundamentos? Justamente os índices de participação do mercado antes e depois e a dificuldade para empresas novas entrarem nesse mercado de chocolates. para que o comportamento racional de não aumentar preço pudesse ser defendido a redução à eficiência produtiva veja o que é eficiência produtiva na realidade na prática teria que ser de 10,8 ou 12% conforme o mercado relevante e não foi esse que seria encontrado. Qual que é a argumentação digamos mais econômica? A literatura técnica que é a jurisprudência estrangeira demonstra que mercados muito concentrados exigem um elevado nível de redução de custos para se manter o price standard ou seja se manter o preço que foi a opção legislativa do Brasil. Tudo isso aqui para dizer o seguinte isso aqui é tese é uma questão pessoal minha uma interpretação de como eu analiso decisões do Cade o Cade ele aplica o direito ele aplica o artigo 54 inciso 13 parágrafo 1 para dizer o seguinte o artigo 54 não permite aumento de preço a literatura econômica diz que se não tiver muita eficiência produtiva vai ter aumento de preço os dados objetivos lá da engenharia e da contabilidade não apontam uma eficiência produtiva portanto a operação tem que ser veja como no âmbito do direito concorrencial que é altamente permeado pela economia eu vejo uma convivência ótima entre economia e direito mas eu vejo aqui uma decisão que é jurídica a partir de vocabulário econômico porque eu estou aplicando o direito oposto eu ficaria espantado ou melhor eu não concordaria agora com uma abordagem em minha normativa se eu trocasse esse artigo o artigo 54 da lei por mas o estado não deveria intervir aqui porque o aumento de preço não é prejudicial para o mercado como um todo essa seria uma opção econômica eu não estou falando que a análise econômica do direito defenda isso muito pelo contrário eu só estou mostrando onde que está a atenção a economia vai muito bem aqui mais no campo das alegações teóricas e na produção de provas e do contraditório e não na razão de decidir eu convido a todos que se interessaram pelo sistema tem uma coluna no conjuro que é estado da economia e que eu trato um pouco mais em detalhes fiquei em 35 minutos com o nosso presidente Otávio Porte e devolvo a palavra vou interromper aqui a minha transmissão e agradeço e fico à disposição de todos deixa eu voltar aqui no Teams e fico à disposição de todos perfeito fico à disposição de todos para outras questões obrigado de novo viu Otávio pela organização desse evento eu que agradeço pela sua pela sua ideia pela organização e pela sua brilhante explanação o tema é absolutamente instigante e sem dúvida o direito concorrencial é uma das áreas em que ele tem maior aplicabilidade eu só para sistematizar os nossos trabalhos acabei não falando como serão feitas as perguntas que até era uma parte aqui que a doutora Rita que infelizmente ainda não compareceu foram questões pessoais ela iria falar mas as perguntas serão encaminhadas ao final para os palestrantes eu estou vendo aqui que já tem a Tatiane se habilitou para as perguntas mas por uma questão de sistematização aqui dos trabalhos a gente vai fazer todas as perguntas ao final das exposições ok passar então a Zé parabéns mais uma vez pela sua explanação e voltamos a falar ao final passar a palavra agora a professora Fabiana Del Padre Tomé que é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo professora da pós-graduação da PUC e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários o famoso IBET uma satisfação muito grande ter a professora Fabiana aqui com a gente nós participamos de um webinar muito interessante que o professor Zé Maria também estava presente sobre litigância tributária em tempos de pandemia né e até eu e a professora Fabiana aquela oportunidade afinamos bastante né tivemos bastante afinidade em relação a posição que deveríamos tomar em face desse excesso de litigância tributária pela pandemia então já acompanhei a professora Fabiana em outras palestras em outros seminários congressos e sei da sua competência e da excelência do seu trabalho então passo a palavra a professora Fabiana agradecendo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite muito obrigada doutor Otávio pelo convite pela apresentação quero agradecer por essa confiança agradecer também ao professor José Maria pelo convite para participar deste evento que os dois estão brilhantemente organizando e a quantidade de inscritos revela isso realmente uma temática extremamente interessante e controvérsia em muitos aspectos até mesmo pela divergência ou dificuldade de compreensão de alinhamento de vocabulário de terminologia em cima da análise econômica do direito quero cumprimentar a desembargadora doutora Terezinha Caserta pelo apoio também como a doutora Rita Nolasco cumprimentar o doutor Renan que ele também que participa junto conosco é um prazer e cumprimentar a todas as pessoas presentes neste evento em que nós temos essa discussão tão interessante ou uma troca de informações uma troca de ideias para que possamos afinar alinhar o pensamento ou provocar a respeito dessas temáticas o meu viés de pesquisa tem sido sobre a teoria das provas então eu já adianto que o meu viés não é uma análise econômica do direito eu não sou uma estudiosa dessa temática mas o meu estudo é em cima da teoria das provas foi a minha tese de doutorado nos idos de 2005 e cada vez eu venho me aprofundando e alargando ainda mais os horizontes em torno dessa temática e às vezes o que eu percebo e talvez esse foi o nosso alinhamento por ocasião daquele evento que eu participei com o doutor Otávio é que às vezes parece que há uma uma rixa vamos dizer assim entre uma análise econômica do direito e aqueles que seriam os normativistas não vou falar positivista porque existem vários vieses de positivismo e a tal ponto que às vezes eu brinco com meus alunos que chamar alguém de positivismo virou xingamento você quer chamar xingar um jurista você fala você é positivista e isso já gera ali um desconforto então eu prefiro trabalhar com a ideia de normativista afinal nós estamos falando do direito que é tomado como um conjunto de normas jurídicas e mais uma vez eu faço um esclarecimento quando eu digo conjunto de normas jurídicas não significa deixar os fatos de lado não significa deixar os valores de lado por quê? porque a norma jurídica nada mais é do que um comando para regular as relações intersubjetivas objetivando a concretização de determinados valores que são considerados bons que são considerados necessários afastando aquilo que são os desvalores e portanto proibindo certas condutas consideradas ilícitas e portanto desvaloradas ali e para chegar a esse ponto a norma jurídica precisa estabelecer certos critérios fáticos quais são os fatos que ensejam o surgimento de direitos quais são os fatos que ensejam punições então quando eu menciono um viés normativista eu estou falando aqui de uma norma jurídica que trabalha com critérios fáticos para estabelecer certos comandos e por meios desses estimular ou desestimular condutas para concretizar esses valores considerados numa análise pré-legislativa que é no momento da legislação por exemplo como nós estamos vivenciando reforma tributária o que eu quero atingir com isso qual é o valor que vai predominar é a simplicidade é a redução de carga tributária é a equidade dos entes federativos quais são esses valores isso é um momento anterior pré-legislativo mas nesse momento segundo ou seja colocado a norma jurídica editada a legislação e aí vamos desde constituição da república leis complementares leis ordinárias normas infralegais todas elas são comandos que tem esses pressupostos fáticos necessários à concretização de valores e é nesse comando nesse momento em que ao meu ver se alinha se coaduna uma teoria econômica com a teoria das provas por quê? porque o direito quando ele estabelece esses critérios fáticos para a concretização de determinados valores ele precisa efetivamente dessa demonstração desses aspectos e eu vou dar aqui um exemplo bem simples que está presente nas ações judiciais que é principalmente nos mandatos de segurança nas tutelas de urgência que é o perículo imora o que é o perículo imora se não a demonstração de que se não concedida uma determinada decisão aqueles fins econômicos não serão atingidos ou seja uma empresa ao não obter uma liminada não obter uma tutela de urgência ela está fadada a uma situação grave econômica uma situação de crise pela qual vem passando e são duas coisas diferentes eu estou mencionando aqui um exemplo mas sempre que nós estamos trabalhando com a linha da argumentação nós estamos trabalhando com elementos probatórios e o direito em si ele é um direito que como um todo ele parte de elementos da sociedade ele vai regular o direito vai regular o sistema político o direito vai regular o sistema econômico o direito vai regular é esse emaranhado que é a sociedade ele é a sociedade como um todo então por mais que os vários teóricos desde Kelsen o mais positivista nós poderíamos dizer até Luhmann Teubner todos eles vão trabalhar o que? dentro do sistema social ou seja nesse âmbito da sociedade que nós vivemos existem micro-regulações então existem subsistemas subsistema econômico subsistema da política subsistema do direito e que apesar de segregados como subsistemas eles têm algum ponto de encontro algum ponto de acoplamento e aí a grande discussão nesse viés todo é como é que se transmuda uma informação de um outro sistema de um sistema político ou de um sistema econômico para o subsistema do direito e eu poderia falar num input automático em que simplesmente em virtude das mutações econômicas e aí essa pandemia que nós estamos vivenciando essa crise é essa mutação é essa exceção por um lado se você pensar num sistema alopoiético que é um sistema aberto com o sistema do direito iria automaticamente absorver essas informações já transformá-las e já daram uma resposta mas por um sistema autopoético significa que ele é um sistema fechado e que eu pessoalmente trabalho com esse viés mas mais uma vez fazendo o esclarecimento fechado em que sentido fechado operacionalmente mas aberto cognitivamente aberto semanticamente ou seja significa que se eu tenho medidas se eu tenho acontecimentos que simplesmente se verificam no âmbito da economia se verificam no âmbito da sociedade nesse momento que nós estamos vivenciando isso não vai automaticamente por si só ter o condão de ingressar no sistema do direito e já motivar alterações ali mas ela é aquilo que Luhmann chama de irritação quando isso acontece causa uma irritação no sistema do direito provocando para que os operadores aqueles que efetivamente tem condições de alterar as normas jurídicas mediante o respectivo processo seja ele o processo legislativo e nós tivemos várias edições de normas jurídicas no âmbito da seara trabalhista no âmbito da seara tributária tentando se adaptar a isso por quê? porque foi uma irritação que provocou essa movimentação mas às vezes essa essa irritação não causa essa movimentação no sistema legislativo propriamente dito e aí o judiciário é chamado para resolver esses problemas ou seja ele é instigado ele é provocado diante dessas mutações econômicas dessas mutações sociais dessas alterações que nós vivenciamos a responder a dar alguma solução para aquela situação e é em diante de todo esse panorama o aplicador do direito porque editar ali as decisões judiciais é editar normas individuais e concretas é dar essa concretização ao ordenamento jurídico é necessário considerar todos esses fatores inclusive os fatores fáticos e as consequências que esses fatores fáticos vem trazendo mas alinhado ao que o professor José Maria mencionou não de uma forma contra a legem e é talvez esse seja um ponto em que nós nos alinhamos por esse viés de certo modo normativista mas que ao mesmo tempo considera esses dados econômicos ou seja não seria o dado econômico único e suficiente para tomar qualquer decisão que o julgador que o aplicador do direito considere ao seu ver apropriada ainda que contra as disposições normativas mas seria o elemento para dar concreção para dar efetividade a essas disposições normativas considerando exatamente aqueles outros aspectos que eu mencionei já que eu tenho os aspectos fácticos que são os pressupostos e eu tenho os aspectos valorativos que são também as interpretações de o que essa legislação pretende concretizar com base nesses elementos o que pretende o ordenamento regular como um valor aqui e aí se nós ficarmos nessa questão do perículo imora isso a gente já vê por exemplo uma evidência dessa situação nós pretendemos o que evitar que em virtude de uma demora isso cause um prejuízo grande irreversível ou de difícil reversibilidade seja ele econômico ou seja não econômico às vezes a gente está lidando com questões de saúde de outros valores envolvidos nessa situação e em todos eles para essa avaliação me parece que é fundamental dentro da linha argumentativa o dado probatório que vai trazer se nós estivermos falando de questões em que os valores são econômicos esse aspecto econômico então dentro da argumentação a argumentação por si só e a argumentação a gente faz no papel nós fazemos utilizamos aqui esse suporte físico ou nas nossas sustentações orais essa argumentação mas o papel aceita tudo vamos dizer assim qualquer argumentação vai ser cabível ali mas essa argumentação ela não é um fim em si mesma ela é uma argumentação voltada a convencer o destinatário a convencer aquele que é o aplicador do direito e aí é que vem essa necessidade porque nós vamos ter o que argumentações contrapostas seria muito mais simples se todos estivessem caminhando para o mesmo lado mas quando nós vemos as discussões quando nós vemos as leads nós temos argumentações em sentido contrário e aí a mera argumentação por si só não serve não é suficiente na maioria das vezes para levar o destinatário para levar o julgador a um convencimento nós precisamos então para a concretização dessas normas jurídicas já que elas trazem um pressuposto fático que esses dados que servem como elemento determinante ou com elemento indicativo melhor dizendo para essa aplicação normativa sejam evidenciados ali sejam trazidos para esse julgador principalmente por quê porque nós temos que ter em mente que vou chamar o evento ou seja o acontecimento fenomênico ele está distante o julgador não sabe o que se passa com uma empresa e nem tem condições de sabê-lo assim como não tem condições de evidenciar o que já aconteceu e aí indo inclusive para as leads mais variadas quando alguém ingressa com pedido argumentando que aconteceu um determinado fato argumentando então os riscos de tomada de decisão em um ou outro segmento isso são alegações voltadas a essa convicção mas que sem um suporte vou chamar de um suporte material para evidenciar isso e aí eu vou chamar isso posso fazer isso por relatórios por dados estatísticos por laudos periciais por documentos contábeis são vários elementos variáveis conforme a situação concreta ali examinada mas são eles que vão auxiliar que vão levar essa convicção e esse provar quando nós falamos que é um outro detalhe que eu acho bem interessante já que nós entramos nessa teoria da argumentação e das provas um cuidado que eu acho que é muito importante é que o provar não significa simplesmente juntar documentos uma pilha de documentos não necessariamente vai ser mais convincente do que um único documento ou poucos documentos isolados como diz a Susan Hack que é uma filósofa inglesa porém radicada nos Estados Unidos que trabalha com filosofia da linguagem trabalha com pragmatismo também vai falar tem uma falácia do feixe porque é uma falácia de que se eu tiver um conjunto de provas fracas ela se torna forte não isso é uma falácia é preciso examinar cada uma dessas provas individualmente e além dessa individualidade dessas provas elas vão se tornando fortes cada vez mais não simplesmente pelos fatos delas estarem acumuladas né delas formarem esse feixe probatório mas elas vão se tornando fortes quando elas se mostram convergentes então o provar não é simplesmente juntar documentos mas o provar é fazer uma articulação entre esses documentos de tal modo esses documentos e esses argumentos de tal modo que aquilo vai se afunilando de que aquilo vai se tornando convergente de que quando eu vou juntando prova A com B com C com D cada uma delas vai cada vez mais fortalecendo o elemento anterior e levando a uma única direção então o simples feixe probatório poderia se você não fizer essa articulação se não houver essa articulação entre elas poderia levar a caminhos divergentes cada um desses elementos levar para pontos diferentes de conclusão e aí nesse sentido você tem o que? um conjunto probatório que é axiologicamente enfraquecido o que torna um conjunto probatório fortalecido é quando a minha argumentação vem confirmada por um elemento probatório que por sua vez vem confirmada por outro elemento probatório articulado com ele eu até brinco gosto de brincar que lidar com a teoria das provas dentro da linha argumentativa é como fazer um mosaico o que é um mosaico? aquelas pecinhas pedrinhas de azulejo que vão se juntando e ao final você tem um resultado que é um desenho se você simplesmente pegar aquele monte de pedrinhas de azulejo pecinhas de azulejo elas por si só não levam a nada elas não por si só são um amontoado de peças e pronto resíduos que vão ser jogados no lixo mas ao mesmo tempo quando você pega aquelas peças e pega as peças fundamentais que efetivamente se articulam elas formam o desenho por isso é muito importante inclusive uma seleção probatória e eu estou falando no viés de quem argumenta pelo efeito que ao meu ver ele leva causa na convicção do seu destinatário que também vai olhar e precisa enxergar esse mosaico então nós temos o que? nós temos o fato alegado o fato alegado é um fato que eu pretendo demonstrar que preenche os requisitos normativos para ensejar aquele direito que eu estou buscando alcançar para ensejar aquele direito que eu estou buscando concretizar este fato alegado ele tem uma série de nuances mas dentro dessa alegação toda quais são aqueles que se mostram relevantes para chegar a determinada conclusão quais são os pontos nevrálgicos ali da discussão e é em relação a eles portanto que eu vou começar a fazer a construção dos elementos probatórios para atingir aquela condução seja com depoimentos testemunhais conforme a situação variada que chega a situação seja com laudos técnicos laudos periciais com documentos mas mostrando articulação entre eles como eu digo um laudo pericial às vezes pode ser um depoimento testemunhal e na contramão inclusive do que se pretendia se ele não é bem construído se não são feitos exatamente os questionamentos para amarrar aquela argumentação chegando àquela finalidade por isso que até um outro ponto que em relação a teoria das provas que na verdade todos os elementos probatórios ali eles têm um quê de indiciários por mais que nós costumemos fazer uma distinção entre prova e indício indícios falando assim não prova é aquilo que evidencia o direito e o indício é aquilo que pode é uma suspeita um vestígio de alguma coisa mas a prova que é aquilo que evidencia o direito ela pode ser muito bem construída a partir desses indícios e na maioria dos casos é porque dificilmente você vai ter um dado que por si só já leve de uma forma única em contexto a conclusão e a convicção do outro lado daquele que se pretende convencer tanto é assim que essa prova por mais que seja um documento você chega com um contrato você chega com uma escrituração fiscal você chega com uma nota fiscal que aparentemente pode ser algo em contexto isso pode cair por terra mediante a alegação por exemplo de falsidade de um erro de inocorrência daqueles fatores então nenhum documento consegue esgotar completamente a situação fenomênica a situação fática e é por isso que por mais que muitas vezes nós tenhamos um elemento probatório para chegar a essa postura ainda assim há outros que acabam confirmando e nessa caminhada de convicção e de convergência do entendimento é que me parece que entra fortemente o elemento probatório é que entra esses dados econômicos porque o direito está aberto a isso falar em normatividade significa trabalhar com o sistema jurídico só que o sistema jurídico ele se abre a esses fatores inclusive como a minha especialidade é direito tributário eu vejo o princípio do não confisco como é que eu alego se eu tenho um elemento confiscatório ou não com base em dados econômicos e a multa se ela é confiscatória ou não também com base nesses dados econômicos se uma medida é tal que leva a inviabilidade da consecução da continuidade da atividade das empresas mas não basta uma simples alegação solta porque aí ela é enfraquecida é na medida em que eu eu demonstro pelos elementos de prova que a continuidade daquele obstáculo aquela determinada montante de exigência é tal que diante da sua desproporcionalidade causa a inviabilidade da empresa é nesse mecanismo que eu aplico o direito mediante esses dados de caráter econômico e um muito em voga que encontra-se em discussão recentes decisões e outras tantas em repercussão no geral no STF são a questão exatamente da punição do ilícito tributário e a relação que ele tem entre o ilícito praticado a sua gravidade e a gravidade desse ilícito está relacionado com o dano não só com o dolo é claro mas também com o dano causado ao erário e as consequências disso a punição se há uma proporcionalidade então só para dar um exemplo de uma situação como essa nós temos previsões punitivas por descumprimento de deveres tributários as chamadas obrigações acessórias em que pelo simples descumprimento desses deveres nós temos multas calculadas sobre o valor da operação sendo que muitas vezes esses deveres o fato deles terem sido descumpridos e portanto claro já que é um descumprimento demanda alguma punição mas eles não causaram falta de recolhimento de tributos não causaram prejuízo ao erário então às vezes são operações milionárias mas que houve a falta de emissão de uma nota fiscal de um produto isento de uma entidade imune então em termos de prejuízo ao erário não houve mas há uma determinação de aplicação de multa de um porcento do valor da operação que parece que um porcento é pouco mas quando você vai verificar o prejuízo ao erário o valor da operação e o valor da multa envolvida você percebe a desproporcionalidade desses elementos então com base nisso nós estamos usando o que? usando as normas previstas no nosso ordenamento previstas na constituição para que nós possamos a partir delas a partir da sua aplicação nos casos concretos é atingir os valores e os princípios que o ordenamento estimulou que o ordenamento apregou mas como é que eu faço isso? Bom se nós estamos trabalhando com normas jurídicas que deram essa abertura essa abertura semântica essa abertura cognitiva selecionando classes ou selecionando critérios que são dados econômicos é por meios deles que eu vou fazer essa concretização é por meio deles em que eu alcanço essa aplicação esse fim do direito então lidar com a argumentação e lidar com a aplicação do direito nos casos concretos nessas situações se faz por meio dessas demonstrações na esfera civil diante novamente voltando ao contexto que nós vivenciamos tivemos várias determinações judiciais para revisão de aluguéis de lojas em shopping centers por exemplo com base em que dentre outros aspectos com base nessa análise contratual com base nessa teoria da imprevisão que está prevista no nosso ordenamento e nas situações concretas mas uma prova de uma situação concreta em relação àquilo é diferente uma entidade que tem plena continuidade de suas atividades de outra que realmente fica obstada no exercício da sua atuação então tratar trazer esses dados econômicos para a aplicação do direito inclusive faz ou propicia a aplicação de um outro princípio maior do ordenamento que é o princípio da igualdade tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades e como é que eu verifico essas desigualdades olhando para as peculiaridades de cada qual e tomando decisões a partir do ordenamento jurídico mas considerando essas peculiaridades de cada um desses sujeitos portanto já encerrando aqui para ficar bem delimitada ao tempo da exposição e poder proporcionar ao final discussões resoluções de perguntas eu diria que dentro da linha argumentativa o importante é trazer esses elementos concretos inclusive econômicos que fazem com que se chegue a uma determinada convicção com base naquilo que o ordenamento estipulou e que esses elementos sejam considerados na sua articulação jamais assim como não se faz uma interpretação isolada ou literal de um dispositivo legal também não se faz uma interpretação isolada ou de qualquer elemento probatório é no emaranhado naquela rede que se estabelece entre esses elementos esses argumentos é que se chega aquele mosaico aquele mosaico que representa a convicção do julgador a convicção do aplicador do direito em relação ao preenchimento dos requisitos necessários para atingir os fins determinados prescritos pelo ordenamento e com isso eu encerro esta parte muito obrigada obrigado professora Fabiana pela sua exposição o seu ponto de vista sobre as provas e principalmente sobre as provas no direito tributário agora em época de pandemia é bastante interessante agora no momento eu particularmente não atuo na área civil mas temos visto que é uma questão recorrente empresas que se utilizam de argumentos econômicos é óbvio que há uma crise econômica muito grande para pedir para pleitear em juízo a postergação não pagamento de suas obrigações tributárias ou parcelamento enfim qualquer tipo de medida que dê a eles um prazo maior para o pagamento das suas obrigações tributárias e é uma questão tormentosa para os advogados para as empresas para os juízes para todos realmente digamos que ficamos no limite ali no fio da navalha para decidir tanto no sentido como no outro particularmente eu tenho uma posição de não extrapolar o que a lei estabelece em relação a isso porque senão você cria uma desfuncionalidade no próprio sistema tributário que você pode criar com uma decisão mas enfim vamos deixar isso para as perguntas doutora Terezinha queria fazer alguma consideração sim apenas na verdade parabenizando as exposições que já transcorreram e o tema realmente bastante palpitante mas eu queria aproveitar rapidamente porque vejo que ingressou a doutora Rita Nolasco gostaria então de dar as boas-vindas à diretora da escola à doutora Rita que é diretora da escola da advocacia geral da união ela que é doutora em direito pela PUC de São Paulo e diretora também do Instituto Brasileiro de Direito Processual coordenadora da disciplina de direito processual da pós-graduação da escola da AGU além de diretora da escola da AGU na terceira região e tem sido uma grande parceira da escola e da AGU FESP também uma série de eventos que tem transcorrido em matérias diversas da área de atuação tanto da Justiça Federal quanto da Procuradoria que atua junto à Justiça Federal eu queria então passar a palavra à doutora Rita para fazer a sua saudação em nome da escola da AGU Boa tarde a todos peço desculpas por entrar agora no meio do evento que está realmente excelente gostaria só de agradecer a desembargadora Terezinha Caserta pela oportunidade agradecer ao juiz Otávio Porte e dizer que é uma grande honra para a escola da advocacia da União estar apoiando esse evento sobre tema tão atual e tão interessante para todos nós gostaria de cumprimentar o outro coordenador o professor José Maria Ruda de Andrade também pela excelente temática que trouxe para esse evento e gostaria de cumprimentar também os palestrantes de hoje que já até fizeram a exposição a doutora Fabiana Del Padre Tomé que foi excelente sua palestra que eu pude assistir e o professor Renan também gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar todos que estão participando para nós está sendo realmente uma honra apoiar esse evento muito obrigada Obrigada doutora Rita e agora para que possamos dar sequência ao evento eu devolvo a palavra ao doutor Otávio que vai seguir na condução muito obrigada Obrigado doutora Terezinha seja bem-vinda doutora Rita sempre uma honra um prazer contar com sua presença e seu apoio aos nossos eventos e passo a apresentar então o próximo palestrante é o professor Renan Pierre ele é doutor e mestre pela escola de economia da Fundação Getúlio Vargas pós-doutor pelo CNPQ professor extra carreira do departamento de planejamento e análise econômica de administração de empresas de São Paulo e dos cursos de especialização da Fundação Getúlio Vargas e é um grande especialista num tema um dos temas principais que nos trouxe aqui e agora acho que é hora de amarrar o que foi dito da análise econômica do direito com a teoria dos jogos então estamos todos muito ansiosos pela fala do professor Renan a palavra é sua boa tarde a todos vocês me escutam bem do certo perfeito bom quero agradecer o convite feito pelo professor José Maria quero agradecer a organização do evento já assisti aqui duas palestras brilhantes e a pedido do professor José Maria eu trouxe aqui alguns conceitos ainda que básicos mas muito relevantes de teoria dos jogos para quem não tem tanta familiaridade com o assunto eu vou falar um pouco de cartel de alguns assuntos que fazem parte acho que do mundo de todos fazendo uma pequena uma breve introdução antes de chegar na teoria dos jogos quer dizer eu assisti com muito interesse as colocações do professor José Maria e da professora Fabiana e acho que essa intersecção e às vezes até um pouco do incômodo com a análise econômica aplicada ao direito vem da própria definição de economia como o professor José Maria colocou lá em meado no final do século XIX na chamada revolução marginalista que a gente tem dentro da economia o próprio Menger que sentado define a economia como a ciência que estuda a escassez então tudo que é escasso torna-se objeto de estudo da ciência econômica e por escassez você pode imaginar qualquer produto qualquer bem que você tem algum trabalho algum gasto de energia para conseguir então pode ser desde o alimento pode ser até o carro ou se você quiser extrapolar e daí que vem talvez um pouco do incômodo pode ser casamento pode ser eleição pode ser inclusive as relações jurídicas então desde os trabalhos do Ronald Coase ainda nos anos 30 já fica claro com a ideia de curso de transação fica claro essa intersecção e com os trabalhos do Gary Becker ainda nos anos 50 que ele começa a estudar decisão sobre crime se comete crime ou não ainda com o arcabouço bem antigo o clássico a própria questão da desigualdade social mais tarde com a escola nova economia institucional com trabalhos como Douglas North e Oliver Winningson ambos condecorados com o prêmio Nobel de Economia e atualmente toda a escola que estuda crescimento econômico com autores como Acemoglu Robinson é totalmente baseada nessa ideia das normas quer dizer um país bem sucedido é um país que construiu ou foi construído as duas coisas valem por boas normas instituições formais ou informais então essa intersecção se dá há muito tempo eu acho que o trabalho dos últimos 30 anos que foi muito relevante é de organizar isso numa área e dar um nome para isso que a gente chama hoje de análise econômica do direito mas essa intersecção sempre existiu a economia é uma ciência em mutação hoje a gente tem um arcabouço empírico e econométrico muito grande e que se espalhou por outras áreas principalmente nas escolas americanas isso já é bastante avançado a gente caminha imagino eu ou quero acreditar eu por um processo em que as metodologias são familiares entre as diferentes áreas o que não quer dizer que as pessoas vão pensar igual o que não quer dizer que as ideias vão ser as mesmas mas isso facilita um pouco do diálogo e do aprendizado de uma área com a outra certo? Bom, muito bem e nesse contexto todo a gente tem a teoria dos jogos então vou compartilhar aqui a minha tela espero que todo mundo esteja vendo tranquilo bom a teoria dos jogos ela não é um ramo exatamente da economia ela é um ramo da matemática que a economia emprestou a aplicação e a gente em economia entende isso a partir da ideia de concorrência então historicamente as primeiras noções de ciência econômica se desenvolvem sobre modelos de concorrência aqui estou explorando dois extremos de concorrência um que eu chamo de concorrência perfeita que eu tenho empresas pequenas que produzem o mesmo produto qualquer um pode produzir tem livre barreira entrada e saída e portanto os agentes econômicos aqui não tem poder de mercado no sentido de conseguir estabelecer preços acima muito acima do custo de produção esse é o primeiro modelo que a gente tem em movimento quando a gente olha lá o Adam Smith na riqueza das nações aqui já citado o que o Adam Smith está maravilhado é com uma Inglaterra que sai da emerge da primeira revolução industrial com uma economia de mercado em que o sapateiro decidir produzir sapato não precisa alguém encomendar dizer para ele um governo dizer quantos sapatos ele tem que produzir mas pelo próprio mecanismo de preço alguma coisa descentralizada é emitido um sinal para o sapateiro se o preço sobe é um sinal que o produto é escasso que as pessoas querem aquele produto então por esse mecanismo descentralizado que o depois não foi o Adam Smith que disse isso mas depois chamaram de mão invisível você chegaria potencialmente aos resultados sociais mais desejáveis não condeno o Adam Smith pela conclusão ele não conhecia outras organizações de mercado e de fato se você tiver uma economia muito competitiva é possível que o critério de eficiência seja atingido aí já no século XIX principalmente com o começo nos Estados Unidos a gente tem a emergência do monopólio a indústria de monopólio petrolífera de ferrovias depois da eletricidade do aço então uma outra forma organizacional o monopólio surge com barreiras de entrada com um player só uma empresa só produzindo e você tem aí um começo de exploração do uso do poder ou do abuso de poder econômico e o que tem de comum entre essas duas formas opostas e extremas de competição que a estratégia não importa no seguinte sentido o monopolista quando vai decidir quanto ele vai produzir ele olha ele conhece a demanda de mercado dele então ele só ajusta a quantidade que ele vai produzir para ter o máximo de lucro possível ou de crescimento seja lá qual for a variável que essa empresa está considerando no caso da concorrência perfeita tudo bem tem muitas empresas mas você é tão pequenininho no mercado que meio que não importa o que você vai fazer você simplesmente olha o que os outros estão fazendo vai ter que cobrar o mesmo preço porque se você cobrar mais caro você vai perder todo o seu mercado se cobrar mais barato você vai ter prejuízo então a ideia de estratégia também não faz sentido mas a partir principalmente do século XX a gente tem a emergência de outra forma de organização de mercado que são os oligopólios que existem há bastante tempo mas se reforçam lá para os anos 20 os anos 30 com o aumento da concentração de capital no mundo e nesses mercados a estratégia importa e é aqui que a gente insere a teoria dos jogos em que sentido a estratégia importa no sentido de que a depender do que as empresas fizerem você pode ter um certo resultado a depender do que as empresas fizerem você pode ter outro resultado então a interação entre empresas ou entre pessoas ela vai gerar resultados diferentes conforme o cenário que acabar acontecendo então todo o esforço dos economistas aqui é tentar prever o que vai acontecer nesses cenários e tentar descobrir mecanismos desenhos institucionais que levem a cenários mais favoráveis a população como um todo essa é a aplicação de teoria dos jogos em economia mas como eu disse ela nasce na matemática ela não é da economia então eu tenho outras aplicações desde o mais simples eu posso imaginar o futebol o Neymar bate o pênalti para a direita ou para a esquerda o goleiro fica parado no meio ou ele pula ou seja cada um tem um conjunto de possibilidades de ações e o resultado vai depender da ação que cada um escolher posso aplicar em política quer dizer eu trago o meu vice para mais perto eu deixo ele longe o vice fica no barco pula do barco ou seja eu posso ter diferentes configurações e resultados aqui para a sociedade empresas grandes como a Google usam jogos para modelar leilões então quer dizer pelo menos até pouco tempo atrás se você queria comprar um anúncio pago na Google você deveria fazer uma oferta e quem obviamente desse o maior lance acabava ganhando esse leilão conseguia lá aqueles anúncios pagos que aparecem primeiro nas buscas conseguir a colocação isso também é um jogo por quê? porque você sabe o máximo que você está disposto a pagar você sabe a partir daí você calcula um lance mas você tem uma incerteza porque você não conhece os outros jogadores você não sabe o quanto as outras empresas outras pessoas estão dispostas a pagar é um jogo mais complicado aqui de prever porque enfim depende de informações que você não tem e muitas vezes na economia ou em qualquer área a gente trabalha a gente lida com situações que a gente não tem informação perfeita e nesse cenário a gente vai ter que trabalhar com probabilidades ou guerra então tem toda uma área de relações internacionais de ciência política enfim que analisa estratégias a própria os próprios colégios escolas militares utilizam a caboclo de treino dos jogos para tentar prever qual a melhor estratégia qual a melhor ação que vai levar a resultados melhores de acordo obviamente com o que cada um considera como melhor então o treino dos jogos nasce na matemática a gente aplica isso pelo menos desde os anos 50 com o conceito de equilíbrio do John Nash vou falar um pouquinho dele daqui a pouco mas assim ter uma aplicação ampla na própria biologia evolucionária você tem lá modelos de treino dos jogos sendo aplicados então tá então o que é teoria dos jogos para ter um jogo eu preciso ter pelo menos dois jogadores mas eu posso ter milhares de jogadores se for o caso e nessa interação entre esses jogadores a estratégia é relevante então o que é uma estratégia uma estratégia é um plano de ações então a gente está falando agora em pandemia seria uma estratégia para a pandemia se em São Paulo acontecer tal coisa eu tenho tal política pública se no Espírito Santo tiver tal desempenho eu tenho outra política pública apropriada ao Espírito Santo então é uma carteira de opções que você tem conforme cada situação possível da natureza e conforme cada ação possível dos seus adversários então no caso do do em março do pênalti é de estar para a esquerda ou para a direita no caso da empresa é eu baixo o meu preço abaixo o meu preço se meu concorrente abaixar se meu concorrente lançar um novo produto como é que eu me comporto eu também baixo o preço eu faço promoção eu tento eu lançar um outro produto enfim esse plano de ações é o que compõe a estratégia de cada jogador e a nossa tentativa em Terro dos Jogos é prever as combinações dessas estratégias as combinações mais prováveis de acontecer dessas estratégias obviamente fica mais difícil a ferramenta de Terro dos Jogos perde um pouco de significado quando tem jogadores demais fica principalmente se eles forem diferentes fica um pouco mais difícil de usar a ferramenta embora não é impossível e também se eu tenho problemas de informação como eu mencionei quer dizer eu vou lidar eu vou entrar em uma negociação qual que é o perfil dessa pessoa que está negociando comigo conforme o perfil dessa pessoa eu desconheço essa informação os resultados das minhas estratégias podem ser completamente distintos então quando eu tenho problema de informação eu vou ter que trabalhar com algum cenário de probabilidade ou seja o meu jogo fica mais difícil de entender e outra coisa que o professor José Maria mencionou é a questão da racionalidade isso permeia a economia digamos mais antiga durante toda a história e hoje está sendo questionada é essa questão da racionalidade plena quer dizer economia desde sempre desde o início da ciência econômica ainda no século XIX ela nasce da física assim como os físicos falam em minimização de energia os economistas estão falando em maximização de utilidade então desde o começo foi uma teoria da escolha racional quer dizer eu dou para cada indivíduo uma restrição que ele tem uma restrição orçamentária ou uma restrição legal que seja e a partir daí ele tenta fazer as escolhas de consumo as decisões dele que traçam trariam o máximo de benefício para ele mas isso depende de um conceito de racionalidade que permite esse indivíduo analisar todos os cenários o próprio Gary Becker quando vai analisar o modelo de decisão de cometer um crime ele diz que o criminoso ele compara os benefícios de cometer o crime com os custos o benefício se for um crime contra a propriedade é óbvio ele vai conseguir aquela propriedade ele vai ter um ganho financeiro em cima daquilo os custos seriam o tempo de cadeia e a probabilidade de ser preso ele balancearia essas questões mas claro que a gente tem evidências diversas de que muitos dos crimes cometidos seja de conta propriedade ou outro tipo de crime às vezes são passionais às vezes são irracionais sujeitando mal dia enfim não que isso justifique não quero entrar no mérito se isso afeta ou não decisões de julgamento mas é um ponto a ser considerado no sentido de que nem sempre tem essa maximização de utilidade nem sempre é uma boa ferramenta veja os economistas pelo menos os bem treinados nunca acreditaram que os indivíduos maximizam a utilidade isso não existe a questão é modelar o comportamento econômico como maximizador de utilidade explica bem os fenômenos os fenômenos explica por exemplo porque quando sobe o preço a demanda cai explica bem você não precisa relaxar essa hipótese agora se você quiser entender o comportamento de quem decidir entrar ou sair da bolsa essa hipótese não vai dar certo porque a gente aprendeu que uma redução uma perda financeira tem peso psicológico maior que um ganho financeiro equivalente se você quer entender porque o supermercado põe o produto na altura do olho seu e o produto que ele quer vender não faz sentido porque o custo de você olhar para baixo é muito baixo olhar para cima para baixo analisar a partilheira então tem uma questão não racional obviamente que afeta as decisões quanto mais a gente abrir mão da questão da racionalidade mais difícil fica perver resultado mas como está dito aqui a falta de racionalidade ou a dúvida pode ser um triunfo principalmente se você está em uma situação de desvantagem então quer dizer se você é uma empresa pequena uma empresa menor no mercado e uma grande que te ameaça que joga muito produto no mercado que sabe que você vai reagir reduzindo a sua produção se você se fizer passar por entre aspas irracional ou louco ou dizer para a empresa olha eu vou inundar o mercado de produto mesmo que isso me quebre quebre a minha empresa se isso for crível você vai conseguir resultados melhores do que na situação em que o teu adversário achar que você é racional então eu não vou explorar muito isso aqui pela questão do tempo mas são questões relevantes o que a gente tenta prever em termos dos jogos é o que a gente chama de equilíbrio de Nash então essa é uma foto de John Nash e a noção de equilíbrio não tem a ver com ser bom ou ruim tem uma noção mais positiva aqui no sentido de que é a melhor previsão que eu posso fazer do jogo a gente sabe que esse conceito de equilíbrio ele é limitado no sentido de que muitas vezes eu tenho mais de um equilíbrio e aí eu não sei exatamente o que vai acontecer e também tem várias nuances quer dizer se a depender da configuração do jogo ou a depender do meu critério de bem estar eu posso ter um conceito de equilíbrio diferente mas para usar o mais conhecido do Nash o que é um equilíbrio de Nash então o resultado de um jogo é um equilíbrio de Nash se as respostas escolhidas se as ações escolhidas forem as melhores respostas para todos os agentes ao mesmo tempo vou repetir mais uma vez o resultado do equilíbrio de Nash se o conjunto das ações resultantes for a melhor resposta para todo mundo vou dar um exemplo para ficar claro isso então vamos supor duas empresas aéreas estou chamando de Varig Trans Brasil porque as duas não existem mais e portanto não vou tomar processo eu acho vamos supor que cada empresa tenha duas ações possíveis para simplificar nossa vida ou elas cobram um preço alto não vou definir que é alto não vou entrar no mérito ou cobram um preço baixo que seria o preço de concorrência estou supondo também que os produtos são iguais ou sejam homogêneos quer dizer que na percepção do consumidor tanto faz voar de Varig ou Trans Brasil eu tenho quatro cenários possíveis e três possibilidades a primeira possibilidade é ambos escolherem um preço alto eu estou jogando aqui um resultado um payoff como a gente usa o jargão mas um lucro aqui de um bilhão outro resultado das duas escolherem preço baixo aí elas vão ganhar menos um ganho mais concorrencial estou colocando aqui 750 milhões e no resultado em que uma escolhe preço alto e outra escolhe preço baixo a que escolheu preço alto se dá mal quer dizer se os produtos são iguais se uma empresa cobre um preço mais alto naturalmente ninguém vai querer comprar o preço o produto dessa empresa vai todo mundo comprar o produto da empresa que cobre um preço mais baixo então aí a empresa que cobrei o preço baixo ganharia um bilhão e meio e a outra ficaria com zero eu posso uma maneira para tentar prever isso esse é um jogo simultâneo quer dizer as empresas é como se elas chegarem ao mesmo tempo e declarassem as suas ações então eu posso modelar esse jogo essa interação com uma matriz que está aqui então para cada um dos cenários aqui eu tenho as ações da Varg preço alto ou preço baixo aqui eu tenho as ações da TransBasil que pode cobrar preço alto ou baixo também para cada um que nunca viu a matriz como se fosse uma matriz de Excel cada um dos primeiros valores correspondem aos ganhos da Varg cada um dos segundos valores correspondem aos ganhos da TransBasil isso é identicamente ele é idêntico ao que a gente vê no dilema do prisioneiro a configuração do jogo e os resultados são os mesmos muito bem então o meu exercício aqui a minha tentativa é de tentar fazer algum tipo de previsão dessa interação eu quero saber o que vai acontecer se vai acontecer esse primeiro quadrante que os dois cobram preço alto ou os dois cobraram preço baixo ou alguma coisa inversa aqui nesses dois quadrantes o critério a ferramenta que eu vou usar para isso é o que a gente chama de equilíbrio de Nash então o que eu vou fazer eu vou procurar a melhor resposta de cada jogador ou a melhor ação dele dado o que o outro fez então é como é que funciona isso é como se a Varig a Transbrasil tivesse imaginando assim olha suponha que a minha concorrente a Varig cobrasse preço alto o que seria melhor para eu fazer cobrar preço alto ou preço baixo cobrar preço baixo cobrar preço baixo eu ganho aqui um milhão e meio eu Transbrasil se eu cobrar preço alto eu ganho um então quer dizer eu fixo uma ação do meu concorrente e eu tento ver qual que é a ação que traz maior ganho para mim tá e na outra circunstância se eu cobrar se a Varig cobrasse preço baixo o que eu Transbrasil prefiro fazer eu de novo cobro preço baixo quer dizer preço baixo traz 750 milhões de ganho preço alto traz zero então note que neste caso específico particular para Transbrasil cobrar preço baixo é sempre uma boa ideia tá é o que a gente chama que o professor José Maria mencionou de estratégia dominante posso agora inverter essa relação quer dizer agora é a Varig que vai decidir o que vai fazer ou melhor vai analisar os cenários e de acordo com cada ação possível da Transbrasil então suponha que a Transbrasil cobrasse preço alto o que a Varig prefere fazer preço alto dá 1 esse primeiro número aqui preço baixo dá 1,5 preço baixo e se a Transbrasil cobrasse preço baixo estou na segunda coluna a Varig cobrando preço alto ganha esse zero cobrando preço baixo fica com 750 mil note que dos 4 quadrantes apenas um deles eu tenho que a combinação de ações é a melhor resposta simultaneamente para a Varig e para a Transbrasil é isso que a gente chama de equilíbrio de Nash então o resultado desse jogo a melhor previsão dessa interação seria ambos cobrando um preço baixo que é o meu equilíbrio de Nash e faz sentido se você parar para pensar quer dizer imagine você e outra pessoa vendendo um produto cada um tem um carrinho de milho na porta do estádio quer dizer se o produto é exatamente o mesmo se você cobrar mais caro vai todo mundo para o outro quer dizer você vai ter que baixar o preço você vai entrar em uma guerra de preço até que os preços convijam para um nível mais baixo e aqui então essa é a análise positiva desse cenário mas aqui eu posso falar um pouco sobre análise normativa quer dizer esse resultado foi bom essa é uma pergunta que a gente pode se fazer aí eu vou ter que escolher algum critério normativo para dizer se é bom ou não o critério em geral o mais antigo que os economistas usam é o critério de eficiência ou em homenagem ao economista Pareto o conceito de ótimo de Pareto quer dizer um critério um helicóptero passando na minha janela um vamos lá um critério é é eficiente quer dizer se não for possível melhorar a situação de apenas um sem piorar do outro quer dizer toda vez que é possível melhorar a situação do jogador e pelo menos não piorar do outro esse resultado essa alocação ela não é eficiente então neste caso aqui eu vou dizer que este resultado do jogo não é eficiente porque seria possível melhorar a situação dos dois jogadores se ambos cobrassem preço alto tá e é essa sacada do Nash tem um filme sobre a história do Nash Uma Mente Brilhante que é Oscar de 2001 o filme não fala muito de teoria dos jogos mas enfim ele comenta uma cena no bar que o ator diz ah Adam Smith estava errado por que Adam Smith estava errado porque a sacada como já disse o Adam Smith foi que se todo mundo agindo sozinho então não é da benevolência do açougueiro do cervejeiro do padeiro você consegue cerveja carne e pão mas sim do alto interesse de cada um então quer dizer todo mundo procurando jogar de acordo com a sinalização de preços você chega no máximo de bem estar social possível e o que o Nash fala não às vezes algum tipo de cooperação pode levar a resultados melhores para os jogadores aqui o que eu estou chamando de resultado melhor do ponto de vista desses jogadores obviamente eu estou excluindo aqui o bem estar do restante da sociedade que seria afetado por preços mais altos mas assim nesse caso a cooperação que levaria a preços mais altos ela é uma coisa talvez ruim para a sociedade depende da análise mas necessariamente é uma coisa ruim então quer dizer eu posso mudar resultados eu posso trazer mais eficiência por jogo se houver algum tipo de cooperação entre esses agentes aí você se pergunta tá mas então se esse resultado aqui é melhor por que eles não combinam porque a Transbrasil não chega para a Varig e fala assim olha vamos cobrar preço alto primeiro que pode ser crime combinar preço é uma prática anticompetitiva mas mesmo ignorando essa parte do ponto de vista econômico somente quer dizer se a Transbrasil acreditar que a Varig vai cobrar preço alto e ela também cobrar preço alto a Varig pode se utilizar disso e desviar quer dizer trocar de ação ah tá bom vamos as duas cobrar preço alto chega na hora H a Varig troca para preço baixo para ganhar esse 1,5 aqui então quer dizer existe um incentivo a quebrar esse acordo de cooperação tá a gente pode usar esse acaboço é muito simplório claro que nas análises técnicas você usa outros tipos de acaboço mais sofisticados mas a gente pode tirar alguma intuição aqui sobre cartel tá se eu chamar de cartel a situação que ambas as empresas estão cobrando preço alto tá eu vou ter eu posso dizer que nesse cenário aqui essas empresas não fizeram cartel vou só fazer um parênteses breve aqui que prática anticompetitiva não é só cobrar preço alto tá em geral esse é o jeito que se detecta mais cartel quer dizer quando as empresas combinam tem um sobrepreço em algum processo listatório alguma coisa assim por exemplo se você pegar o cartel da Petrobras das empreiteiras que fizeram o cartel para participar das licitações da Petrobras você tinha lá um sobrepreço nesse contrato de em torno de 30% então fica meio evidente que tem alguma coisa esquisita ali acontecendo não necessariamente cartel porque essas empresas podem ter poder de mercado tá mas leva você a investigar mas prática anticompetitiva também pode ser preço baixo quer dizer eu posso entrar no mercado jogar o preço lá embaixo quebrar todo mundo todos os meus concorrentes eu tenho mais fôlego porque eu sou uma empresa grande depois que todo mundo quebrou eu vou lá subo o preço e sou monopolista desse mercado tá então na prática muitas vezes é difícil detectar a prática anticompetitiva porque hoje só está olhando para preço alto ou porque de fato é difícil conseguir algum tipo de evidência nesse sentido tá então nesse modelo eu estou mostrando que não tem aparentemente cartel mas por que a gente observa cartel na prática porque as dinâmicas entre os jogadores podem se repetir ao longo do tempo tá então vamos supor aqui a título de exemplificar isso que eu tenha dez repetições desse jogo então eles vão jogar dez vezes o mesmo jogo tá vou fazer só um asterisco aqui para quem conhece essa literatura toda vez que eu tenho uma repetição finita com poucas repetições é difícil forçar a cooperação tá então o que eu estou supondo aqui é que essa repetição ela é infinita ao longo do tempo quer dizer ela nunca vai acabar então só para simplificar eu parei em dez mas na verdade estou tentando dizer que a ideia de infinito é os agentes envolvidos não conseguem enxergar o fim dessa relação então talvez dez períodos seja o suficiente para isso é muito tempo então vamos lá então vamos supor aqui dois cenários um com cooperação e o outro sem cooperação tá então só para exemplificar na primeira rodada primeiro ano o primeiro ciclo de contratos a Varigatrans Brasil cobrou o preço alto estou dizendo que elas cooperaram tá chamando isso de cooperação então cada uma ganhou um bilhão pela matriz que eu desenhei antes estou assumindo taxa de juros zero taxa de juros é importante aqui taxa de desconto mas vou assumindo zero para facilitar a conta e estou assumindo que em cada período eles vão manter essa cooperação somando tudo com taxa de juros zero eu chego a 10 bilhões de rendimento para cada um dos jogadores tá agora vamos supor que que alguém trai essa cooperação tá então a Varig por exemplo começou lá cobrando o preço alto que era a cooperação mas na primeira rodada a Transbrasil traiu a Varig baixou o preço quebrou o cartel para ganhar esse 1,5 tá depois disso eu estou assumindo aí eu tenho que assumir algum tipo de comportamento do participante do cartel quer dizer ele é um cara que não perdoa a traição ele é um cara que faz uma punição de um curto prazo depois volta a cooperar aqui eu estou assumindo a estratégia mais crítica a estratégia mais forte que as empresas não cooperam mais depois que foram traídas tá então a Varig não vai cooperar mais a Transbrasil sabe disso e a partir daí eles voltam lá no equilíbrio de Nash que os dois cobram preço baixo somando o ganho de todo mundo dá 6,75 para a Varig e 8,25 para a Transbrasil então neste cenário com estes ganhos eu posso dizer que a cooperação que é os dois cobrarem preço alto que eu estou chamando aqui de cartel ela traz ganhos maiores do que o cenário sem cooperação que alguém trai o cartel para ganhar esse ganho maior de 1,5 milhão de curto prazo tá bom obviamente isso vai depender de muitas coisas do horizonte de interação da diferença entre o ganho do desvio do ganho da traição do cartel e do ganho do cartel e da diferença entre o ganho do cartel e o ganho do equilíbrio de Nash o ganho da não cooperação tá então é nesse sentido que funcionam os acordos de relação permeada no caso de crimes habituais ou os acordos de leniência tá no seguinte sentido quer dizer uma vez que eu crio esse tipo de mecanismo eu faço o ganho do cartel ele ser menor eu reduzo a diferença do ganho do cartel e o ganho da concorrência porque aí vai ter uma questão da probabilidade de eu conseguir manter esse ganho quer dizer o que o acordo de leniência ou a delação permeada fazem é diminuir o ganho esperado da atividade lícita do cartel porque enfim em qualquer momento você pode ser delatado e aí você perdeu tudo aí você foi preso aí você quebrou enfim tá então se os agentes acreditarem que é crível a estratégia da delação que em qualquer momento eles podem ser delatados você diminui o ímpeto de cometer esse tipo de atividade esse tipo de crime tá obviamente se tiver mais jogadores fica mais difícil de fazer cartel também alguém sem pode trair o cartel tem vários outros critérios também tá então esse é um tipo de interação simultânea eu vou falar rapidamente de um tipo de interação sequencial quer dizer então nesse jogo todo mundo jogava ao mesmo tempo mas eu também posso ter situações em que um joga depois o outro joga então um exemplo é o que a gente chama de jogo do entrante tá então vou ter duas empresas aqui uma empresa que tá estabelecida no mercado ela é uma espécie de monopolista vamos dizer assim e uma empresa que vai entrar nesse mercado uma empresa pequena que tá começando pra entrar nesse mercado a pergunta que eu tenho a fazer é se essa empresa grande já estabelecida no mercado ela tem interesse de acomodar essa entrada ou seja deixa essa empresa pequena entrar ela fica com um pedaço do meu market share tá tudo certo ou se ela vai atacar essa empresa atacar significa que reduzir preço então quer dizer eu baixo meus preços eu deixo de ganhar dinheiro pra atacar uma empresinha pequena que tá entrando no mercado assim uma vez que ela quebre ou vai embora eu mantenho a minha posição de monopolista tá então vou modelar a decisão começa com a entrante né iniciante ela tem duas opções ou ela fica fora do mercado ou ela entra a gente costuma desenhar um jogo sequencial através de uma árvore de decisões que é o que? é uma sequência que permite a gente saber pra onde a história caminhou tá então se fica fora eu tô assumindo por hipótese que a empresa iniciante não vai ganhar nada que ela ficou fora e essa empresa estabelecida vai ganhar 20 ou 20 milhões sei lá que é o ganho dela de monopolista tá agora se ela entra aí o jogo muda porque aí é a vez da empresa estabelecida decidir o que vai fazer ela pode seguir na sequência das ações também atacar que é a situação que ela baixa o preço vai expulsar a outra situação essa que ela reduz significativamente os ganhos dela tá aqui em 2 ou ela pode acomodar situação em que ela ganha 15 ou seja ela perde um pedaço uma parte do market share dela mas ela não precisa baixar o preço de todos os produtos então ela não perde tanto assim tá a minha pergunta no jogo sequencial é a mesma o que vai acontecer tá então pra entender o que vai acontecer eu começo de trás pra frente quer dizer toda empresa que vai tomar uma decisão que existe uma sequência ela tem que prever a reação dos demais tá então neste caso a empresa iniciante tá pensando olha se eu ficar fora eu sei que eu vou ganhar zero mas se eu entrar quanto que eu ganho pra ela saber isso ela tem que prever como a estabelecida vai reagir tá então se a estabelecida então eu começo analisando esse jogo de trás pra frente se a estabelecida decide atacar ela vai ganhar 2 se ela acomoda ela vai ganhar 15 obviamente é uma melhor opção ela acomodar então a iniciante sabendo disso conseguindo prever esses resultados de novo dependendo aqui da ideia de racionalidade uma vez que ela entre ela sabe que ela vai ser acomodada e ela vai ganhar esse 5 que é maior que ela ganha ficando fora ganhando 0 então dando um passo atrás eu sei que a iniciante prefere entrar nesse caso tá então o resultado do jogo é a iniciante entra e a empresa estabelecida acomoda a entrada dela aí eu te pergunto ou você se pergunta mas na prática a gente observa nem sempre isso acontecendo por quê? porque de novo jogos podem se repetir essa empresa estabelecida ela pode querer atacar a empresa iniciante com medo que amanhã outras empresas entrem nesse mercado então ela vai criar uma espécie de reputação de empresa que domina seu mercado de empresa agressiva que não permite a entrada de outros então ela perde dinheiro aqui no curto prazo mas se isso for suficiente para impedir através de reputação a entrada de novos agentes ela pode acabar querendo atacar essa empresa em algum momento bom eu tenho mais exemplos aqui eu cheguei ao final do meu tempo eu tenho mais exemplos de elemento prisioneiro a história de Dernay Cortez e a guerra a história do Meet New York soma 10 enfim o treino dos jogos é muito amplo tem muita aplicação acho que muita intersecção com a área do direito mais uma vez deixa eu fechar aqui mais uma vez eu agradeço o convite feito aqui e me coloco à disposição para mais questões muito bem obrigado professor Renan pela excelente palestra também muito instigante e nos faz pensar em várias coisas eu já tenho uma pergunta aqui engatilhada não sei se a doutora Terezinha queria fazer alguma pergunta ou se já podemos passar para a pergunta do público não muito obrigada pela deferência na verdade eu não queria fazer nenhuma pergunta porque eu sei que há muitas e então vou reservar o tempo para o público eu apenas queria fazer uma rápida saudação ao doutor Cleiton de Albuquerque Maranhão que é o diretor da escola da magistratura do tribunal de justiça do Paraná que está nos acompanhando e isso muito nos honra agradeço a presença e destino a ele essa nossa especial saudação muito obrigada era só isso e devolvo a palavra então doutor Otávio obrigada e parabéns novamente a todos pela exposição todas muito instigantes realmente obrigada doutora Terezinha obrigada a todos que estão nos assistindo ainda que estão prestigiando o evento eu vou passar então as perguntas do público vamos começar com uma pergunta fácil para o Zé Maria é do João Carlos Galarani parabenizando o professor pela excelente explicação sobre a análise econômica do direito e pergunta como fica a prognose em relação à pandemia mundial a pergunta dele é exatamente essa uma pergunta fácil é a pergunta é fácil o cenário é difícil né não sei se é fácil na verdade bom acho que todos nós estamos estamos cientes que essa é uma crise econômica que tem algumas características bem complicadas porque ela envolve a paralisação de vários setores produtivos então é um pouco diferente daquelas outras crises econômicas onde os fatores poderiam ser acionados e aí a ação do Estado poderia tracionar melhor a economia eu acho que vários economistas concordam com esse convergem para esse tipo de análise mas olha como que é interessante o Renan que vive bastante isso vai concordar comigo quando a gente discute com os economistas para dizer ok essa é a crise econômica ela é forte ela vai desencadear uma crise fiscal que é muito objetivo já está se fazendo presente né a pergunta é como que nós vamos recuperar isso no tempo imediato agora e no curtíssimo prazo os próximos três anos e os próximos dez anos essa administração do resultado fiscal né aí você vai ter vários e vários discursos distintos né veja a gente às vezes não fica na alta teoria o próprio Ronald Coase não era não se enquadrava na alta teoria esse é o discurso dele quando recebe o Nobel de Economia né às vezes a gente vai dizer o seguinte olha o Banco Central tem que ter uma atitude mais presente né alguns não tão ortodoxos vão dizer isso pensando no Banco Central norte-americano outros vão dizer que isso é horrível outros vão falar em austeridade fiscal outros vão falar na necessidade de tributar os dividendos outros vão falar que agora é a hora de gastar e que depois a gente vai ter que melhorar a tributação da renda e da propriedade quer dizer nem turistas fiscais de direito financeiro nem tributário vão concordar tampouco os economistas né por isso que eu defendo um uso cada vez mais intensivo de estudos econômicos porque é um pouco aquela discussão que a Fabiana coloca né você coloca os elementos não aqui probatórios de uma decisão né mas que ajudam subsidiam a tomada de uma decisão de política fiscal política econômica política monetária por parte do governo a economia todos nós estamos estudando muito né eu dou aula para os alunos primeiro ano de economia e a questão que eu coloquei para eles foi essa o que vocês aprenderam desde Milton Friedman passando por Keynes o que o Brasil tem a fazer deixei bem solta mesmo né porque eles estão tendo aulas praticamente de Keynes na prática né vendo os noticiários então eu acho que eu encaminharia por aí vamos estudar bastante acho que nunca o estudo da economia foi tão importante como nos tempos atuais sempre foi mas mais ainda e a imbricação da economia com direito com todos os gramos do conhecimento né você tem economia direito saúde tudo tem que ser estudado de forma conjunto é um momento realmente sui gêneros da nossa história mais uma pro Zé Maria a Renata Soares pergunta como responsabilizar um grupo econômico pelas infrações causadas por uma de suas empresas que tenha sido desativada é a pergunta da Renata Soares do Nascimento tá bom se eu bem entendi né você tem um grupo econômico aqui e vou assumir que é um grupo econômico de fato porque tem um tratamento na lei das SAs para o grupo econômico no sentido jurídico e tem um tratamento que muitas vezes o direito tributário dá o previdenciário e o trabalhista para um grupo econômico de fato ou seja um certo interesses comuns com uma identidade aí de sócios né e pelo que eu entendi um dessas uma das empresas foi desativada essa expressão dela e querendo saber se eu posso extrapolar responsabilidades patrimoniais para o grupo né eu preciso eu precisaria ter vou apenas fazer conjecturas entender um pouco o que é o desativar se é um encerramento regular perante todas as instituições ou não ou se é um desativar não tem mais atividade isso é crucial por exemplo para o direito tributário artigo 135 do código tributário nacional né então isso precisaria ser um pouco entendido ainda que seja encerrado normalmente né a possibilidade de buscar responsabilizar patrimonialmente os sócios dessa empresa ela vai existir de forma muito clara no direito do trabalho de certa forma a legislação previdenciária busca isso também o tributário já começa a ter umas certas dificuldades né saber se os sócios foram chamados ou não desde o começo se aparecem no alto de fração se aparecem na certidão de divida ativa se foram chamados só na execução fiscal e assim são camadas né quando eu ainda extrapolo para uma outra empresa eu vou ter que repetir esses cuidados se eu tivesse que cravar uma resposta sem conhecer todos esses fatos você quer qual a legislação que a gente está tratando eu diria que é relevante saber que tipo de desativação foi essa o tipo de responsabilidade prazos formas etc né e chamando atenção que sobretudo no direito do trabalho e no previdenciário isso é mais comum tá responsabilização por grupo econômico no direito tributário eu tenho algumas amarras pelo menos na alta jurisprudência né não estou ali na execução mas depende muito de formas de certos requisitos formais e materiais temos duas perguntas para a professora Fabiana uma é do Francisco Luiz Rio Alves que pergunta o seguinte na teoria da argumentação admite-se na ausência de provas lícitas e na inviabilidade de se pronunciar no líquido a utilização de provas inadmissíveis entre parênteses ilícitas para a solução de causas de relevância econômica com impactos sociais em guisa de ponderação pode-se superar a vedação constitucional do uso da prova ilícita em proveito da sociedade bom pelo que eu entendi da indagação seria uma hipótese de ausência absoluta de provas lícitas se nesse caso seria admissível uma prova ilícita para o benefício da sociedade desse modo literalmente considerando a minha resposta seria negativa porque precisaria encontrar um fundamento dentro do ordenamento para que pudesse se admitir algum tipo de elemento que talvez fosse até decorrente de uma prova ilícita por exemplo no processo penal nós temos exceções que seria quando o princípio da descoberta inevitável e também da fonte independente mas tudo isso também eu acho que é uma série de controvérsias recentemente no direito tributário ao meu ver foi aplicado com muito equívoco esse princípio da descoberta inevitável para admitir uma prova ilícita descoberta inevitável no sentido de o fiscal como ele ia fiscalizar inevitavelmente ele ia descobrir não é essa a questão a descoberta inevitável também precisa ser provada provada que os caminhos que estavam sendo perseguidos levariam aquela conclusão agora voltando para o ponto que ela coloca que é simplesmente olha eu não tenho prova lícita nenhuma então isso autoriza que eu admita uma prova ilícita sendo que isso é vedado constitucionalmente a minha resposta seria não nesse caso sendo vedado o non-linker o julgador caberia a ele examinar as provas admissíveis no processo e a prova ilícita nem poderia ser admitida aí já inclusive um ponto interessante voltando para a linha argumentativa que é o cuidado o manejo para na ausência de provas lícitas e eu só tenho provas ilícitas será que eu não consigo construir não como decorrência daquela ilícita senão nós também estaríamos viciados mas será que eu não consigo construir provas lícitas quando eu falo em provas lícitas uma coisa que normalmente vem à mente são as provas chamadas provas diretas eu vou efetivamente provar que aconteceu aquela situação mas a própria construção probatória e a prova do convencimento ela é construída a partir de diversos elementos que são os indícios então talvez eu não tenha uma prova lícita mas será que eu não tenho vários elementos indiciários que poderiam me levar àquela conclusão nesse caso esses elementos indiciários serviriam de suporte para uma decisão favorável para o societário mas unicamente uma prova ilícita que não se encaixe em nenhuma das exceções previstas que são prova independente e fonte independente descoberta inevitável eu realmente não veria essa possibilidade porque aí eu seria exatamente aquilo que durante a exposição eu mencionei adotar em nome de um valor que eu aplicador do direito considero salutar simplesmente ir contra a constituição então se não é possível uma interpretação de acordo com a constituição eu não veria como possível essa essa hipótese perfeito mais uma pergunta para a professora Fabiana há ilícitos a pergunta da Renata Soares há ilícitos de difícil investigação como os cartéis nesse caso argumentação baseada em provas indiretas análise que levam à convicção tem validade sim acho que até essa pergunta complementa um pouco aquele comentário que eu fiz em relação anterior dificilmente na verdade raramente você vai conseguir ter aquilo que é a chamada prova direta que seria a evidência do acontecimento em si até questiono cá entre nós essa afirmação prova direta porque você nunca atinge o acontecimento que se foi até mesmo uma filmagem um vídeo uma gravação isso gera múltiplas interpretações depende de uma interpretação num determinado contexto um trechinho de uma gravação pode levar a uma conclusão diferente do que fosse a gravação como um todo então na maioria dos casos há essa dificuldade e o caminho são exatamente as provas indiretas que nada mais são do que um conjunto de elementos que se eu fosse considerar isoladamente eles não me levariam àquela conclusão mas considerando que eu tenho uma variedade de elementos que se articulam e um vai confirmando o outro eu posso levar àquela convicção então não só nas hipóteses de cartéis mas em diversas situações em que eu tenho dificuldade de evidenciar em si o que é a maioria das situações esses indícios que vão sendo coletados articulados sem o elemento probatório forte em sentido contrário que sirva para levar uma posição um entendimento divergente ele leva convicção e se ele leva convicção esse conjunto é prova apta para entender pela ocorrência por exemplo no caso dos cartéis que ela mencionou Perfeito Pergunta agora para o professor Renan A teoria dos jogos nos acordos de não perseguição penal nesse caso há um equilíbrio de Nash quando de um lado está um órgão muito preparado com o Ministério Público e de outro lado um advogado dativo para esse ato Bom equilíbrio de Nash sempre existe Deixa eu só citar aqui a Maria Aparecida Melo da Silva Equilíbrio de Nash sempre existe acho que o ponto aqui se esse resultado ele é um bom resultado ou não para ambas as partes acho que esse é o ponto talvez da provocação aqui mas o uso desse tipo de instrumento ele claro pode ter uma redução significativa de custos seja custo de tempo seja custos financeiros mesmo com um processo digamos regular para usar o outro nome então acho que desde que as partes estejam enfim aí vocês tem muito mais conhecimento do que eu estejam em um bom pé de negociação quer dizer se a liberdade o direito de todo mundo tiver garantido nesse tipo de relação acho que este tipo de instrumento pode sim ter bons resultados pode reduzir custo e se os agentes aprenderem que essa é uma alternativa como sei lá em outros outros países talvez isso aconteça com mais frequência talvez os Estados Unidos seja um exemplo isso pode levar a uma celeridade maior e até né a resultados sociais melhores quer dizer a pessoa já sabe que vai ter que passar por esse processo de acordo que é um processo difícil e que enfim tem benefícios mas tem custos também e aí ela não pode se utilizar né talvez de algum problema na tramitação do processo de demorar muito tempo né então quer dizer se o processo for celer seja por uso de algum tipo de instrumento de acordo pode ser pode ser benéfico a grande questão que aí vocês podem meditar melhor do que eu é se as condições para que isso ocorra são dadas aqui no Brasil ou não agora uma pergunta que eu tinha em mente fazer acho que cabe eu vou ouvir a opinião de todos a pergunta é do Rodrigo Cavalcante qual o nível de influência da moral e da economia nas decisões judiciais em hard cases que possuam consequências econômicas como no caso de tratamento de saúde de alto custo para toda a população ou tratamento experimental de alto custo individual ou ainda medicamento de alto custo individual então é direito de saúde da Maria quer começar sim sim puxa excelente pergunta é um tema muito importante e esse tipo de situação dos remédios e tratamentos ele é utilizado para desafiar várias teorias jurídicas desde as teorias pós-positivistas vários debates ativismo judicial consequencialismo várias gavetinhas do debate odierno visitam essa problemática muito importante esse é um outro exemplo onde dados objetivos inferências mais objetivas da economia ajudam a todos nós a sociedade governo judiciário e acadêmicos a compreenderem a dimensão basicamente o que está por trás toda vez que vem por uma decisão por uma norma individual e concreta você não tem uma série de um tratamento sobretudo a aquisição de remédios você não tem uma série de benefícios que você poderia ter que seria uma compra racional feita pelo governo primeiro ponto a economia política moral influenciam as decisões jurídicas sim do jeito como eu estudo hermenêutica sim sempre de forma consciente ou não porque eu considero que interpretar é construir um sentido de uma certa forma bem radical mesmo distante de autores que como Eros Grau que acha que é construir um sentido mais que o sentido é como um bombom um sonho de valsa que você vai descobrindo nuances e camadas etc eu acho que não me afasto dele nesse sentido isso é muito transparente entre nós ele é meu pai do doutorado o Dr. Fata então isso é muito transparente então eu acho que você toma decisões mais próximo do Kelsen que é citado pela professora no sentido que você realiza um ato de vontade agora você precisa justificar as suas decisões e é na hora da justificativa que eu acabo tendo aqui dentro de um cenário quase de jogos de decisão numa árvore de decisões dois caminhos eu posso falar puxa mas coitado dele puxa deixar aquele elemento político moral entrar na minha decisão ou eu posso usar o direito oposto para justificar essa mesma decisão que no caso por exemplo seria conceder é aqui que eu uso a teoria da argumentação de uma forma distinta que geralmente os estudiosos usam porque eu acho que a teoria da argumentação não é ensinar como que o juiz deve tomar a decisão correta a partir de trinta e dois passos da boa construção eu uso uma teoria da argumentação descritiva então objetivamente influencia mas normativamente eu diria que ela não deveria aparecer na parte dispositiva num desafio como esse que sensibiliza a magistratura eu acho que acaba se justificando as decisões que concedem por uma questão de ser serviço público e eu acho que o problema não está aqui no judiciário o problema está no executivo porque não é simplesmente o remédio que é mais caro é que não há atualização daquela lista eu quando estive no governo a gente chamou o pessoal da lista para mostrar o sistema do SUS como que era o controle de gastos etc e você via a ineficiência daqueles gastos por ordem judicial mas de quem que é a culpa a análise tem que ser do executivo se o executivo dotasse os agentes que tomam a decisão que é o judiciário para dizer olha esse remédio aqui é muito mais caro mas todo mundo diz que esses outros três substituem e eu vou colocar na lista do SUS eu vou diminuir o número de litígias e vou tirar um pouco a atração em cima desse bem mais caro tá bom só para terminar minha questão positivista aqui uma defesa a questão não é saber se alguém pode ser preso ou não em segunda instância saber se tem antinomia entre o código de processo penal e a constituição tô citando o caso polêmico a questão saber é você vai identificar se existe ou não antinomia usando o código de processo penal e a constituição ou você vai fazer apelos para a leitura do sentir do povo do que as pessoas acreditam é isso que um positivista não aceita a razão última da decisão será alguma coisa que não está no direito positivo professora Fabiana professora Fabiana ui estou desativando aqui opa está morto opa não isso agora sim eu concordo plenamente com o que o professor José Maria mencionou um dos pontos que eu tenho como partida é que o ser humano ele não consegue ser neutro mesmo que ele queira na avaliação dele ele não tem como ser neutro então o intérprete ele vai se deixar levar pelos valores mesmo que ele não queira fazer isso né então a moral entra nessa nessa avaliação porém é essa moral também voltando para esse viés queuseniano ela não pode servir como uma justificativa não pelo menos como uma justificativa que se sustente dentro do ordenamento por si só então dados concretos e aí nós voltamos para esses elementos da argumentação e das provas precisam ser conjugados nesses fatores né a questão não é simplesmente o remédio ser mais caro ou não né o tratamento ser mais caro ou não mas uma demonstração da imprescindibilidade daquele medicamento especificamente que é mais caro que outros ou daquele tratamento que é mais caro do que outros em detrimento de um de um direito à vida né então existem alternativas existem outros tratamentos mais em conta existem outros medicamentos com a mesma eficácia e mais em conta então aí vão entrar dados numéricos que é o custo de cada um deles e vai entrar a prova vamos dizer argumentativa em relação à eficácia medicinal de cada um desses tratamentos né então diante da inexistência de outra de alternativa e aquela sendo a única solução esse seria um caminho né a concessão desse desse direito ou bom esse medicamento ou esse tratamento pode ser muito renomado mas há outros tão eficazes quanto então nesse caso não se justifica aquele gasto excepcional então a ponderação ou aí ou a construção de sentido a interpretação envolve uma série de fatores todos eles em busca de um valor maior que é o direito à vida mas qual o caminho para atingi-lo quais os mecanismos dentro daqueles que estão ali previstos e aí eu acho que vai ser examinado deveria né ou a proposta aqui é que se examine em cada uma dessas situações né sim os prós e contras né os valores os dados econômicos envolvidos mas sendo a demonstração deles serem necessários ou não para atingimento daqueles daqueles valores últimos né então a norma é a proteção do direito à vida o dever do estado de de contribuir ou de prestar os serviços e os medicamentos necessários para tanto logo para eu aplicar essa norma eu vou depender de uma prova de que esses medicamentos é que são necessários e não outros já existentes no ordenamento seria mais ou menos por aí a minha linha de raciocínio doutor professor Renan eu acrescentaria a pergunta do Rodrigo indagando sobre a aplicabilidade da teoria dos jogos nesse caso específico uma vez que os recursos por definição são escassos né e só para exemplificar quando eu tentei na magistratura lá se vão 20 anos havia por exemplo um pedido de tratamento da retinose em Cuba e lá se fazia um tratamento que a princípio se provava realmente eficiente mas era extremamente custoso e como esse hoje há vários exemplos mais recentes de tratamentos extremamente custosos a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça dizendo que em 10 ou 12 medicamentos você gasta chegar a gastar 15, 20% do orçamento para beneficiar um número mais restrito de pessoas então eu indagaria além da influência da moral e da economia é a aplicabilidade da teoria dos jogos ao juiz decidir quando o juiz decide poxa vida eu acho que eu me pego pensando sobre esse assunto umas três vezes por semana assim é uma coisa que e eu já adianto aqui que eu não tenho uma resposta muito boa para isso eu admiro quem está nesse papel de ter que tomar decisões desse tipo bom vamos lá a minha área de pesquisa mais explicitamente é a avaliação de política pública então a minha pergunta é quando o governo gasta um real com o projeto qual que é o benefício que ele vai ter e veja pode ser um projeto social e a gente tenta de alguma forma com metodologias de dividir em grupos de tratamento e controle estimar economicamente qual que é o benefício desse real gasto vis-à-vis o custo então quer dizer dá um exemplo bem simplório um exemplo bem uma discussão bem ética quer dizer vou dar óculos para a criança aí você fala assim custa x bilhões dar óculos para todas as crianças do Brasil aí você fala deve acontecer obviamente que parece que sim você quer que as crianças enxerguem mas a pergunta que a gente se faz é tá em vez de gastar esses x bilhões com óculos se você gastasse com a saúde dessas crianças ou com a alimentação ou com a política antidroga ou sei lá com o que será que isso não traria um benefício maior então essa noção ela tem a ver com a ideia de trade-off quer dizer toda decisão que a gente toma de alocação de recurso é um outro investimento que a gente deixou de fazer tá e acho que isso aí vocês podem me corrigir por favor isso conflita um pouco com a ideia de direito né do indivíduo quer dizer no direito é direito quer dizer ninguém tá olhando pro orçamento e falando assim será que o direito cabe ou não cabe no orçamento o que eu acho e eu concordo com os dois tanto com a Fabiana quanto com o José Maria falaram antes de mim o que eu acho é que o juiz quando vai tomar a decisão ele tem pouca ferramenta pouca informação na mão quer dizer essa análise de avaliação de política pública ela já devia existir pra todos os projetos né quer dizer será que o dinheiro que foi gasto agora sei lá com o programa de crédito será que foi o melhor emprego desse dinheiro qual que era quando quando aprovaram esse tipo de política qual que é o retorno que se esperava desse investimento será que sei lá um aumento pro funcionalismo público trouxe mais eficiência como é que a gente monetiza como é que a gente quantifica esse retorno porque aí você pode devolver o problema pro executivo e falar assim olha escuta aqui ó eu tenho uma pessoa que precisa desse medicamento ele é mais caro e ele é a única ele é a única opção que tem como a Fabiana colocou ah ele é a única opção que tem tá o que que eu tô abrindo mão me explica se você fizer esse gasto se você gerar até essa dívida caso não caiba no orçamento do que que a gente vai tá abrindo mão exatamente eu sei que é uma coisa fria é uma coisa difícil de ser feita tem toda uma discussão é e é uma das coisas que mais me assustou quando eu comecei a estudar economia sobre a questão do valor da vida porque é disso que a gente tá falando no final das contas toda vez que o governo deixa de comprar um inspirador deixa de fazer um investimento entre o hospital ele tá quantificando vida tá dizendo olha essas vidas não tão valendo a pena esse gasto né e eu sei que é um assunto difícil de falar do ponto de vista de ético mas eu acho que a gente precisa ter mais avaliações dos gastos que a gente faz de todas as políticas públicas pra eu poder chegar e falar pro juiz assim olha juiz eu executivo né não tem não tem como hoje tá aqui ó cabe vamos cortar do do programa aqui que a gente tá fazendo de limpeza de rua de um bairro que vai dar pra comprar esse remédio então eu acho que como a gente não tem muita informação sobre a qualidade das políticas públicas fica uma coisa muito no escuro quer dizer a gente vai fazendo já ir dando dívida porque a gente não avalia o que funciona e o que não funciona a gente tem um monte de gasto ruim no país de políticas públicas que já se mostraram completamente ineficientes e às vezes sobe recurso pra um bom serviço de saúde ou algo do tipo tá então acho que usando mencionando a ter dos jogos aqui a gente pode entender a questão da disputa pelo orçamento como vários grupos políticos disputando um pelo outro cada um tem sua própria demanda né e o equilíbrio de Neste que a gente tem gerado dessa interação é infelizmente as pessoas mais favorecidas sem acesso ao serviço de saúde de boa qualidade vários grupos de pressão conseguem levar recursos pra programas às vezes muito caros né eu e o José Maria já tivemos essa discussão sobre política industrial algumas vezes enfim e acaba faltando recurso pra uma situação dessa que é completamente necessária temos aqui mais uma pergunta pra doutora Fabiana da Andréia Medeiros na minha opinião eu identifico como um fortalecimento e uma defesa uma abordagem econômica relacionada ao contribuinte a doutora Fabiana acredita que a curto prazo diante do cenário da pandemia que vivenciamos possa ocorrer a um acréscimo de demanda julgada de forma favorável ao contribuinte considerando argumentações econômicas Olha o acréscimo da existência de demanda já tem acontecido né foi exatamente a nossa discussão no evento que nós compartilhamos então isso nós já temos experimentado tanto em relação a postergação do pagamento de tributo como em relação a algumas hipóteses até mesmo a dispensa do pagamento de PTUs trocas de garantias né de depósito judicial por outros tipos de garantias então em nome desses argumentos econômicos a demanda já vem existindo agora vem a parte difícil da sua questão né que é se haverá um aumento nas decisões judiciais que utilizando esses dados econômicos possam ser favoráveis ao contribuinte e aí é uma questão muito difícil por quê? Porque ambos os lados estão se utilizando de argumentos econômicos o contribuinte argumenta e uma das coisas que eu levanto é que também não basta argumentar né precisa provar essa situação de dificuldade econômica que a empresa vem passando para que ele possa pedir às vezes situações como a substituição de um depósito judicial por um seguro garantia ou outras vezes de um seguro garantia que também tem um custo para ele por uma fiança pessoal algum outro tipo de garantia então ele argumenta em nome da situação econômica deve nesse caso provar efetivamente essa dificuldade econômica mas por outro lado o fisco também está tendo dificuldades econômicas porque se a economia do contribuinte a movimentação do contribuinte cai a arrecadação também cai né e os gastos em torno da saúde também aumentam afinal precisa fazer uma série de investimentos nessa saúde né hospitais de campanha respiradores medicamentos então nós estamos vivendo na verdade me parece um conflito entre os argumentos econômicos né por mais que por trás deles tenha um respaldo jurídico mas em ambos os casos nós estamos vivenciando isso então eu acho difícil fazer um prognóstico se haverá decisões favoráveis ao particular com base nesses elementos porque o fisco também vem levantando fortemente essa bandeira demonstrando que ele precisa daqueles recursos para dar conta de pagar de fazer os investimentos necessários de arcar com suas contas neste momento do funcionalismo público dos investimentos da saúde educação que continua e assim por diante né então eu não tenho como fazer esse prognóstico mas eu não acho que sinceramente haverá uma maior quantidade de decisões favoráveis ao contribuinte puramente com esse viés econômico às vezes é possível quando ele tenha um fortalecimento jurídico maior né então algumas situações por exemplo demandas de PTU que eu verifiquei que o que se alega não é simplesmente a minha dificuldade econômica mas eu não estou em virtude do meu estabelecimento precisar ser fechado por uma espécie de lockdown né uma determinação de que ele não funcione eu efetivamente perco o exercício do direito à minha propriedade e portanto utilizando esses outros elementos jurídicos tentar construir uma argumentação para tentar diminuir a sua carga tributária né mas na prática eu tenho sentido que há uma uma dificuldade se possamos assim falar para o contribuinte convencer o judiciário exclusivamente com base nesses elementos econômicos decorrentes da pandemia perfeito mais uma pergunta do Francisco Luiz Rio Alves o juiz visando alcançar o equilíbrio de Nash pode determinar a produção de provas de ofício como estratégia em proveito da parte mais fraca na relação processual sem que isso importe em quebra da imparcialidade e isonomia entre as partes aí acho que eu gostaria que todos dessem a sua opinião excelente essa pergunta hein ligado Francisco Rio Alves muito desafiadora aqui eu acho que a gente tem oportunidade de tratar de todos os componentes do tema da nossa palestra a quem cabe a prova se é prova se é razão de decidir veja eu tenho visto algumas decisões eu acho isso interessante enfim não tem nenhum juízo crítico aqui que tem usado a análise econômica do direito na sua construção inclusive no Supremo Tribunal Federal no STJ e também em primeira instância eu como alguém que estuda a teoria da argumentação de uma forma descritiva eu gosto de tentar localizar onde que está esse argumento às vezes ele é um argumento muito contexto sabe olha a questão econômica aqui os economistas dizem isso tem uma abordagem ele de certa forma ele sensibiliza aquilo que ele quer concluir mas ao fim ao cabo ele aplica o direito positivo naquilo que ele não tinha muita dúvida né às vezes esse uso da análise econômica do direito parece ser um pouquinho mais forte né mas ainda assim me parece mais uma ilação teórica daquele tipo que eu falei do W das garantias por uma conclusão né uma recente do Fux agora sobre contribuição social sobre os lucros das instituições financeiras ele usou bastante a análise econômica do direito para falar o que era a riqueza gerada na atividade das instituições financeiras já que não teria uma receita própria né e que o lucro seria isso usou bastante mas ao fim ele voltou ali para o 195 para ver se valia ou não aqui parece que ficou um pouco no meio do termo mas me parece mais uma argumentação teórica agora muitas vezes eu não vou falar que alguém disse isso não quero causar espantalhos aqui mas alguns vão defender o seguinte num caso de dúvida o juiz num hard case tendo que sopesar entre princípios ele deveria sim ler mais nossos manuais frequentar os nossos cursos etc e fazer ele a teoria dos jogos eu acho um pouco complicado por duas razões uma a teoria dos jogos vem da matemática mas ela tem um forte caráter epistemológico na sua origem com Oscar Morgenstern um austríaco com uma base mais econômica ele estava mais quase filosofando sobre aquilo e chamou um matemático genial que é o von Neumann muitos matemáticos não vão defender a teoria dos jogos como uma teoria com forte caráter preditivo alguns vão até criticar bastante esse uso não pelos matemáticos digamos mais renomados o Ariel Rubinstein professor da Estela Vive também na Universidade de Nova York ele vai falar que a teoria dos jogos está sempre utilizada basicamente como autoajuda nível de autoajuda dilema dos prisioneiros para viver em tempos de pandemia então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa vulgarização e não vai aqui nenhuma crítica a teoria dos jogos eu tenho vários livros eu adoro teoria dos jogos é o uso o problema é remédio cura, mata é complicado e tem um caso que eu achei muito curioso do direito do trabalho que foi uma demissão de uma pessoa dos Correios que teve que fazer um diretor de agência eu acho e teve que fazer contratação de fretes aéreos etc no momento que eu acho que teve uma paralisação do setor e é claro você olha aquilo tinha preços muito altos e ele foi demitido vamos resumir e foi perder aliás na primeira instância o juiz olhou aquilo e falou calma está mais caro mesmo em comparação mas qual que era aquele contexto aí ele começou a traçar qual que era a estratégia só que pelo que eu entendi eu li a decisão inteira mas eu não tive tempo de estudar aquilo eu quero tratar isso com meus alunos no semestre que vem mas pelo que eu entendi foi o próprio juiz que foi desenvolvendo a argumentação de teoria dos jogos e ele foi mostrando a racionalidade daquelas decisões e aí não só ele decidiu em favor da reintegração daquele funcionário como ele mandou disparar o ofício para os Correios para registrar a boa conduta que foi de acordo com o equilíbrio de Néfi mandou o governo central saber que isso acontece que isso deveria ser uma boa prática usar a teoria dos jogos para compreender as compras ele se empolgou bastante naquilo e também de novo aqui eu só estou descrevendo essa decisão não tem um juiz formado sobre ela mas eu achei um pouquinho mais complicado o próprio juiz ter que desenvolver mas não tem problema por quê? porque tem embargos de declaração eu posso juntar laudos depois para isso que tem apelação agora indo direto à pergunta eu acho que cabe mesmo o juiz quer dizer as provas servem para as partes como garantia está lá no artigo 5º da Constituição liberdades públicas e também para o juízo para informar a sua convicção então num caso como esse ele fala puxa será que aqui a matemática não poderia ou a medicina ou a engenharia ou a contabilidade não poderia me ajudar ele delimita ele faz aquele saneamento diz quais são as questões controvertidas chama o perito dele voltando para a teoria das provas me assusta um pouco se eu ficar só numa superfície de argumentação onde o próprio julgador de repente quer fazer valer a vontade dele isso já me preocupa um pouco mais ou seja eu me preocupo mais com a teorização do que com as normas que estão sendo construídas com as decisões concretas desculpa vou falar rapidinho bom vou na mesma linha do professor José Maria quer dizer eu acho que a teoria dos jogos em si ela nem tem quer dizer não é que ela consegue prever todo o resultado de interação humana quer dizer como eu disse depende de pressupostos muito fortes para a gente conseguir fazer análise depende de racionalidade dos indivíduos depende de ter boa informação cada parte conhecer a contraparte o próprio juiz ou quem estiver analisando o processo tem que entender as intenções de cada parte a própria noção de payoff ou de ganho é bem subjetiva quer dizer as pessoas não se movem apenas por dinheiro tem outras coisas que são levadas em consideração sempre quando alguém fala no dilema do prisioneiro eu sempre me penso assim olha se eu estivesse jogando com sei lá com um grande criminoso o Fernandinho Beramar o tempo de cadeia para mim precisa ser muito pior do que para ele quer dizer o payoff não é tempo de cadeia para cada um você tem uma noção subjetiva do que é esse payoff então eu vou na mesma linha do professor José Maria eu acho que a teoria dos jogos ela não deve ser demonizada ou engelizada quer dizer ela tem um poder uma ferramenta a mais para se auxiliar um contexto para tentar entender as intenções de cada um o que poderia acontecer ou explicar um resultado mas assim a gente tem outras coisas quer dizer não é porque as empresas subiram o preço que elas estão fazendo um cartel várias coisas podem justificar o aumento de preço você simplesmente pode ter um choque de demanda quer dizer agora por exemplo o preço do álcool gel em março disparou quer dizer as empresas eram um cartel de álcool gel não não fizeram é que teve ali um problema de curto prazo de fornecimento de um produto que já se normalizou rapidamente na Argentina eles correram lá tabular o preço do álcool gel se está certo ou se está errado mas meu ponto é você tem uma justificativa para aquilo que não necessariamente é de uma prática anticompetitiva a empresa pode ter choque de custo pode ter sei lá acontecido alguma coisa no processo encarecer o processo de produção ou seja você tem um milhão de variáveis que pode explicar um determinado comportamento então eu acho que se apoiar na teoria dos jogos em outros conceitos econômicos a própria ideia de cronometria tentar estimar o comportamento das pessoas obter números eu acho bastante saudável mas isso não pode servir de ferramenta única exclusiva para tomar qualquer tipo de decisão acho que não faria sentido realmente as perguntas têm sido bem interessantes bem criativas aí ligando todos os pontos o que é muito bacana e sobre essa questão eu concordo com os professores com o Zé Maria e com o Renan inclusive dando um viés me parece que como eu disse eu sou normativista então eu sempre tento encontrar as soluções olhando para as normas jurídicas por mais que a partir delas eu possa trazer dados econômicos possa trazer teoria dos jogos para encontrar para auxiliar nesse raciocínio e numa situação como essa em que se indaga vou pegar a parte aqui probatória se o julgador poderia determinar uma prova de ofício em virtude da hipossuficiência de uma das partes por mais que de um lado poderia estar envolvida essa análise da hipossuficiência da teoria dos jogos em relação a isso mas nós podemos examinar pela perspectiva da função da prova qual é a função da prova a função da prova é convencer o destinatário que é o julgador para que ele aplique aquelas normas jurídicas inclusive dentro do código de processo civil de 2015 tem uma disposição interessante que é a hipótese de quando uma das partes tem uma dificuldade muito grande em realizar uma produção probatória para ela é muito difícil ou impossível e para outra parte isso não seria inviável então que é a inversão do ônus da prova para evitar a prova diabólica e que inclusive nessa circunstância interpretando esse dispositivo me parece que não seja só a pedido de uma das partes o próprio juiz verificando essa situação verificando que uma das partes tem mais condições de produzir a prova do que outra pode inverter esse ônus da prova tudo dentro do contraditório para também não criar uma prova diabólica ao inverso então olhando para esse viés eu tenho uma determinada situação em que os elementos probatórios ali não são suficientes para a convicção do julgador e ele verifica que uma das partes tem essa hipossuficiência não necessariamente econômica mas tem essa maior dificuldade nessa produção probatória eu não vejo impedimento para que dentro desse contexto da função probatória inclusive com essa previsão do código de processo civil ele possa de ofício determinar que outra parte inclusive realize essa produção sempre mantendo ali os critérios vamos dizer do contraditório da ampla defesa então o elemento econômico ou um elemento de hipossuficiência entrou nessa análise sim entrou nessa análise deve ser justificada qual é o motivo dessa inversão desse ônus da prova mas a inversão em si ou seja a decisão final decorreria das disposições constitucionais e legais relacionadas ao tema pelo menos eu tentaria resolver por esse caminho bom acho que essa pergunta eu acabei deixando para o final mas sintetiza bem interpasta todos os conceitos ou boa parte dos conceitos foram planados hoje a gente se depara a gente tem uma parte manifestamente hipossuficiente e eu já estou acabando e fica sempre o limite o limite é sempre testado de até onde o juiz pode ter a iniciativa aprobatória você tem o INSS de um lado às vezes um rurícula ou alguém em condição de hipossuficiência manifesta e você determina uma perícia no caso de aposentadoria especial por exemplo de ofício uma prova adicional uma seja uma perícia médica ou uma perícia de caráter de qualquer caráter numa empresa por exemplo quando se pede o reconhecimento da especialidade de uma atividade e essa esses limites da iniciativa aprobatória do juiz são sempre testados é uma questão com que a gente se depara diariamente enfim nunca tinha pensado nessa questão sobre o prisma da teoria do jogo é muito interessante queria infelizmente dizer que devido já ao tempo adiantado a hora não vamos conseguir passar mais nenhuma pergunta para os nossos palestrantes sobraram algumas perguntas vou pedir licença para encaminhar depois por e-mail para os palestrantes e agradecer muito as palestras o aprofundamento do conteúdo que foi proposto a participação e a audiência de todos e bravamente conseguiram nos acompanhar nessas três horas o que só revela realmente quanto esse tema é instigante e deve ser tratado outras vezes então gostaria muito de agradecer primeiro a doutora Terezinha que possibilitou a realização desse evento a doutora Rita que também nos ajudou na divulgação e sempre nos apoia a Zé Maria a professora Fabiana a professora Renan foi muito instigante foi muito interessante conseguir fazer um link entre esses temas que a princípio não tem tanta ligação e conseguir fazer disso praticamente conseguir construir um raciocínio muito bem embasado dentro desses campos do conhecimento que a princípio são tão diferentes entre si a análise econômica do direito é um tema que todos devemos estudar e que os seus limites estão sempre muito testados também na nossa atuação como jogador mais uma vez obrigado a todos e passo a palavra a doutora Terezinha também também eu quero agradecer a presença de todos e começando agradecimento pela presença do nosso público que se manteve fiel durante todo o evento e extremamente motivado tanto que endereçaram perguntas muito interessantes que propiciaram maior aprofundamento ainda nos temas e acabaram enriquecendo mais o que já estava no mais alto nível as palestras foram excelentes com bastante aprofundamento tratando de temas de muito de muito interesse e sempre de uma forma muito didática muito clara e que catipou realmente a nossa plateia por assim dizer então eu agradeço muitíssimos nossos palestrantes doutor professor doutor José Maria professora doutora Fabiana professor doutor Renan meus especiais agradecimentos aos organizadores doutor Otávio Porte também doutor José Maria também da mesma forma agradeço a doutora Rita por mais essa colaboração sempre o seu apoio e a sua participação nos proporciona um evento bastante interessante com suas ideias e a sua proatividade e a Jufesp da mesma forma nos trazendo essa parceria muito produtiva e que certamente continuaremos os três atuando nesses eventos e mais uma realização a meu ver de absoluto sucesso e que proporcionou para nossos juízes e também para os servidores para o público em geral maior conhecimento da matéria e maiores reflexões e assim um aparelhamento melhor para a atividade no dia a dia de todos nós profissionais então eu vou encerrando já batendo exatamente o horário previsto e agradecendo e os convidando para os próximos eventos que nós possamos realizá-los juntos e com tanta eficiência muito obrigada a todos e uma boa tarde boa tarde a todos